A todos e a todas, onde é, consoante edital publicado no Diário Oficial de 2 de 6 de 21, vamos dar início à convocação feita para que hoje, às 10 horas da manhã, 7 de junho de 2021, décimos continuidade à Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a queda de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás. Já contando com a presença registrada dos senhores deputados Valdeque Carneiro, Carlos Macedo e, anteriormente, também da deputada Marta Rocha, dou por aberto os trabalhos da décima reunião ordinária, conforme edital publicado em 2 de junho passado, com a seguinte pauta, oitiva de representantes da Shell do Brasil Petróleo Limitado, o senhor Flávio Rodrigues, diretor corporativo, está presente? Estou presente aqui, presidente. Obrigado. O senhor Andrés Jaramilio Freire, diretor comercial, está presente? Estou presente, senhor deputado. O senhor Felipe Sengen, gerente tributário de exploração petrolífera. Presente, deputado. Obrigado. E da Petrogral do Brasil, o senhor Guilherme Morelli, gerente de URI. O Guilherme Morelli, ele está presente, mas está fazendo um ajustezinho no computador aqui. Perfeito, senhor Frederico Pereira, gerente contábil e fiscal. Presente, senhor deputado. Muito obrigado. Então, depois da oitiva, nós vamos fazer uma deliberação. Deputado Luiz Paulo, se o senhor me permite, aqui é Mauro Coutinho, diretor de operações da Petrogral Brasil. Bom dia a todos, eu estarei participando também, juntamente com o Guilherme e com o Frederico. Mauro Coutinho, muito obrigado, senhor Mauro Coutinho. Deputado Luiz Paulo, aqui é o Alex, pela CFAES Rio de Janeiro. Eu vou aqui agora registrar os outros presentes. A primeira a gente chamou aqui as oitivas. Doutor Gadelha da Petrobrasta, presente? Bom dia, bom dia, deputado Luiz Paulo e demais deputados. Estamos presentes. Bom dia, doutor Gadelha. Alex já registrou a presença. A Beatriz já representou a presença. O Fortunato registrou a presença. Tem alguém mais da CFAES presente? Além do Alex, do Carlos Eduardo, do Fortunato e da Beatriz? Não, não. Da ANP já registrou a presença. O doutor Tiago Neves e doutor Rubens Cerqueiras. PG18. Doutor Paulo Manier, está presente? Presente, presidente. Agora o nome mudou. Agora está Paulo Henrique Manier. Fica mais fácil de verificar. Esse é a Jefferson Luiz. Está aí? Presente, deputado. Bom dia a todos. Leonardo está presente também, Jefferson? Está chegando. Ainda não. Ok. Doutora Carine está presente? É, senhor. Doutor Rodrigo Lourenço, está presente? Doutora Magda Chambriá está presente? Ompetro, quem está na Pela Ompetro hoje? O Marcelo ou o Diogo? Bom dia, deputado. Bom dia, deputado. Dois. Diogo e Marcelo. Obrigado pelas presenças. A Emerge. Luiz Antônio. Não está presente. Secretário de Desenvolvimento de Kissamã não está presente. Sim, Fred, Alexandre está presente. Bom dia, deputado. Secretário de Desenvolvimento de Maricá, Igor Sardinha não está presente. Assim, posto. Doutor Luiz Paulo, o secretário Igor Sardinha está presente, está aqui conosco, sim. Está? Está. Presente, deputado. Eu não tinha visto ele, então. Obrigado, Igor Sardinha. E também a deputada Célia Jordão está conosco. Obrigado pela presença, deputada Célia Jordão. Estou registrando aqui. Mais alguma coisa? Ele está. Eu vou aqui inverter a ordem para facilitar. E este é o seu amigo. A doutora Luiz Silva Silva, do Ministério Público Federal, também é presente. Eu queria primeiro fazer aqui uma pequena inversão e perguntar aos dois representantes da Agência Nacional de Petróleo aqui presente, a nossa ANP, se os senhores confirmam para a próxima segunda-feira, a assinatura do convênio com a Secretaria de Fazenda. Bom dia, deputado. Nós recebemos hoje, de manhã, do Alex, a confirmação. Então, vai ser no dia 14, próxima segunda-feira. Estamos só aguardando o horário, que vai ser, em princípio, entre 11 horas e 14 horas da manhã. Estou aguardando, então, a sua confirmação do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Fortunato, por favor. Luiz Paulo, sou eu, Alex, aqui. Na verdade, é que a gente só está acordando a agenda do Nelson com do Procurador-Geral, do Bruno. Mas, a princípio, vai ser dia 14, sim. E a ideia é botar na transmissão da CPI. A gente está tentando priorizar isso também. Então, nada de 14 horas, né, Alex? Não, não, a gente está tentando puxar para o mais cedo possível, deputado, tá? Até porque eu quero também a presença, convidar também o nosso presidente para estar participando. Eu já telefonei hoje para o secretário de Fazenda, exatamente para também confirmar esse horário. O ideal, deputado, se a agenda da CPI se permitir, é que fosse às 11 horas da manhã, né? Eu vou falar com o secretário, então. 11 horas. Esse horário é ideal para a CPI também. Bom, primeira questão resolvida, marcada a assinatura do convênio para o dia 14 do 6, só faltamos registrar a hora. Segunda, deputado, o Valdeque Carneiro já votou, mas, deputada Célia Jordão, a senhora está me ouvindo, deputada Célia Jordão? Estou ouvindo, sim, deputado. É que a nossa CPI, ela, em tese, terminaria em 25 do 6 de 21. E aí, depois do terno, evidentemente, a gente tem que fazer o relatório final, enfim. Isso é um caminho longo. E no mês de julho, eu verifiquei na semana passada, nesse ano haverá o recesso legislativo. Então, eu estou propondo que a gente dê uma prorrogação de prazo da CPI por 60 dias. O deputado Valdeque, o deputado Carlos, já votaram favoráveis. Eu queria perguntar à vossa excelência se a senhora concorda ou não com essa prorrogação. Favorável, deputado. Então, agradeço. Então, já está previamente aprovada a prorrogação por 60 dias, visto o acordo dos senhores deputados. Então, vamos começar a oitiva. Nós vamos ouvir, primeiro, os representantes da CEL do Brasil. Eu gostaria que os representantes da CEL tentassem fazer uma exposição, primeiro nos explicando como se dá esta parceria da CEL com a Petrobras e a Petrogral para a exploração de petróleo e gás. que campos envolveriam? Que campos envolveriam? Se as empresas fazem as suas declarações de abatimentos da PE, segundo a resolução 12 de 2014 da MP, em conjunto com a Petrobras, o cada uma de per si promove seus abatimentos na mesma proporção da apropriação dos volumes de petróleo e gás. E como se dá esse compartilhamento dos dutos de gás para que esse gás chegue em terra ou em outro, qualquer lugar que ele seja lançado? E se vossas senhorias participam dessa decisão de reinjetar 50% do gás produzido? Então, eu queria que os senhores tentassem expor essas questões, que são as questões em tese, de uma maneira mais geral, que foram levantadas aqui pela comissão à própria Petrobras. Então, vou abrir com qualquer um dos três representantes que desejam iniciar. O senhor Cláudio, o senhor Andrés ou o senhor Felipe, por favor. Bom dia, presidente da CPI. Eu queria agradecer aqui, em nome da Shell, sou o Flávio Rodrigues, diretor de Relações Corporativas. Vou estar aqui acompanhado de mais dois colegas, como o senhor presidente mencionou, o diretor comercial Andrés e o gerente tributário Felipe Sendes. Eu gostaria inicialmente, presidente, de fazer algumas colocações, apresentar alguns pontos e logo na sequência eu vou passar a palavra para o nosso diretor comercial, que ele vai entrar em muito mais detalhe em todos os pontos que o senhor acabou de mencionar. Então, a nossa intenção aqui dentro da CPI foi justamente cobrir os pontos levantados no ofício que a CPI encaminhou a Shell, que era a execução do contrato de parceria com a Petrobras na exploração de óleo e gás nas áreas limites do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma saudação especial ao presidente Luiz Paulo, pelo trabalho que tem feito à frente da CPI, e assim ao relator Márcio Pacheco, em nome dos quais eu gostaria de saudar todos os presidentes e membros da comissão. Gostaria de saudar também a doutora Magda Chambriá, enfim, que tem... a doutora Magda Chambriá, em nome da qual também salvo todos os consultores legislativos da Alerte, e também todas as autoridades dos órgãos do governo aqui presentes, a ANP, a CFAES, o Ministério Público, e também a Procuradoria Geral, e os representantes dos empregados do setor de óleo e gás. A Shell reconhece a importância dessa Assembleia Legislativa para o Estado do Rio de Janeiro, que é estratégico para o setor de óleo e gás e energias renováveis. A Shell sempre busca manter esse diálogo, eu acho que o exemplo é a nossa presença aqui hoje, para poder esclarecer e elucidar eventuais pontos que tenham de dúvida dentro da CPI, procurando sempre ser transparente e colaborando nessas discussões em questões relevantes para o setor. Por isso, esperamos, presidente, poder contribuir da melhor forma com os trabalhos da CPI aqui instalada. Pedir para o meu colega Andrício passar para o próximo slide, por favor. Obrigado, Andrício. Presidente, é um prazer para a gente estar aqui participando dessa sessão de hoje. Imagino que não deve ser novidade para nenhum de vocês que a Shell se considera uma empresa fluminense. Nossa trajetória centenária aqui no país se caracteriza por momentos marcantes aqui no Estado do Rio de Janeiro. Nossa operação começou aqui na Ilha do Governador em 1913, há 108 anos atrás, com a inauguração de uma planta de lubrificantes que ainda está em operação e produzindo muito bem. Em 88, tivemos a oportunidade de lançar um prêmio muito importante que faz parte da cultura carioca, que é o Prêmio Shell de Teatro. Em 1990, ajudamos a restaurar o Cristo Redentor. E em 2003, iniciamos como a primeira empresa internacional do setor de óleo e gás após a abertura da produção de um projeto muito importante aqui na Bacia de Campos, que é o projeto de Júpera e Salema, a Shell como operadora e não foi por acaso que colocamos o nome da plataforma de FPSO Fluminense. Em 2011, fizemos um movimento muito importante também, que foi juntar esforços com um grupo brasileiro, que é a COSAM, para criar a Raiz, que é a nossa empresa de distribuição de combustíveis de etanol de primeira e segunda geração, a partir da cana-de-açúcar, que é um produto genuinamente brasileiro. Em 2013, se juntamos à Petrobras e mais três outras empresas para formar o primeiro consórcio de Libra para bidar, para a primeira oferta que foi feita dentro, regime de partilha de produção. E tivemos sucesso, e esse projeto já está em produção. O meu colega Andrés vai falar um pouquinho mais à frente sobre o nosso portfólio, o nosso projeto. E a gente não parou por aí. Em 2015, a gente tomou uma decisão global, a gente fez um investimento na aquisição de uma empresa chamada BG. Essa aquisição teve reflexos muito importantes aqui para o Brasil, principalmente na área de exploração e produção, principalmente fortalecendo a nossa presença nessa área e também a nossa parceria com a Petrobras. E a gente não para por aí, presidente, a gente patrocinou nos últimos anos vários projetos ligados diretamente aqui ao Rio de Janeiro, como o Prêmio Shell de Educação Científica, do qual a gente tem muito gosto, muito apreço. A Shell Eco Maratão a gente trouxe, uma iniciativa global aqui para o Pierre Mauá, o Museu da Manhã, enfim, várias outras iniciativas que eu poderia citar aqui a vocês. Além dos projetos recentes que a gente tem feito em parceria com o Estado no sentido de combater os efeitos da pandemia, que eu acho que são muito nefastos. Pedir para o meu colega Andrés passar para o próximo slide. Aqui é basicamente os tópicos que a gente vai cobrir, presidente, dentro do que o senhor mencionou está incluso aqui, todos os elementos que o senhor solicitou dentro do ofício, enfim, então eu vou passar muito rápido. Mas eu não queria deixar de antes de passar a palavra para o Andrés, que vai cobrir esses tópicos, se você puder passar para o próximo slide, Andrés. Falar um pouquinho da visão geral do portfólio nosso aqui, acho que aqui já começamos a entrar um pouco mais de detalhamento da nossa participação aí nas bacias, então esse mapa inclui todos os nossos projetos aqui no Brasil, os negócios da chão no Brasil. No estado do Rio de Janeiro a gente só tem um ativo que a gente opera, que é o Biju Peraí Salema, que eu acabei de mencionar, que a gente ganhou a produção em 2003, e nesse projeto, infelizmente, a gente nunca atingiu o volume mínimo que é necessário para poder disparar o gatilho de recolhimento de participação especial. Todos os outros projetos estão ainda em fase de exploração, seja operado ou não operado, a Shell operadora ou não operadora, e tem ativos em produção, que a gente vai detalhar mais aqui no litoral de Campos, onde a Shell não é operadora, a Petrobras, na maioria deles, é operadora. Então, nós participamos de praticamente todas as rodadas e licitações dos blocos oferecidos pela ANP desde a abertura do mercado. Eu queria citar aqui um dado que eu acho que é importante, enfim, a gente adicionou ao nosso portfólio basicamente 12 projetos novos nos últimos cinco anos. Então, se a gente mostrasse o mapa antigo aqui, vocês veriam muito menos projetos. E, é claro, desses 12 projetos, 8 estão aqui na bacia de Campos, 5 dentro do regime de concessão e 3 dentro do regime de partilha. O meu colega Andris vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses projetos na apresentação dele. Mas eu não queria deixar de mencionar o nosso compromisso e o nosso investimento histórico no Brasil. A gente tem investido alguma coisa em torno de 2 bilhões de dólares nos nossos ativos aqui no Brasil, que representa algo em torno de 11 bilhões de reais por ano. Então, estou falando de uma cifra anual que é um valor significativo. Em termos de recolhimento de participação no especial e royalties, considerando que é um fato relevante para essa CPI, nos últimos três anos, de 2018 a 2020, o recolhimento da Shell nessas duas linhas foi em torno de 26,2 bilhões de reais. Então, é um valor também muito expressivo que a gente recolheu nos últimos três anos para os cofres do governo. Em fevereiro, o Grupo Shell divulgou também uma estratégia global que eu acho que é importante dividir com todos vocês. E o Brasil é um dos nove países-chave que a Shell definiu que vai atuar na área de exploração e produção de petróleo e gás. E, globalmente, dentro dessa linha de negócio, a gente pretende investir algo em torno de 8 bilhões de dólares, globalmente, o que significa uma taxa de câmbio de 5,5, mais ou menos 44 bilhões de reais por ano. E eu queria assegurar aqui a CPI, aos membros dessa casa, que, com certeza, todos os funcionários da companhia e, principalmente, o nosso presidente, o André Araújo, ele é um dos maiores embaixadores do Brasil e do Rio de Janeiro para a gente conseguir atrair o máximo desse capital aqui para o país. Agora, o importante é que sejam em condições competitivas. O André também vai conseguir falar um pouco sobre esse elemento mais à frente. Nos projetos que atuamos em parceria com a Petrobras, está planejada a entrada em operação de três novas plataformas nos próximos cinco anos. O nosso colega da Petrobras é dividir isso com a CPI, que é a plataforma Mero 1, Mero 2 e Mero 3. Eu passaria já para o próximo slide e pedir o Andrés para me ajudar. Obrigado. Eu sei que tem sido muito discutido também na CPI, eu não queria deixar de ter a oportunidade de dividir com todos vocês a nossa participação ativa nessa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a Shell tem investido nos últimos anos algo em torno de R$ 798 milhões de reais em pesquisa e em desenvolvimento. Isso só nos últimos três anos com a cláusula de P&D dos nossos contratos de exploração e produção. O mais relevante de estudo, senhoras e senhores, é que 80% desse valor é alocado aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma estratégia muito clara de alocação dos recursos dentro aqui da parceria que a gente tem com algumas entidades que eu vou citar logo em seguida. E olhando um pouquinho para frente, nos próximos cinco anos de 2022 a 2026, a gente tem um plano de investir algo em torno de 1,6 bilhões de reais também. É um volume maciço e a gente espera com isso contribuir não só para o desenvolvimento tecnológico do Estado, mas também com os projetos de exploração e produção de uma forma mais ampla. Citando alguns números que eu acho que são importantes, de 2010 a 2020, a gente desenvolveu dentro do Brasil 264 projetos. Desses 264 projetos, 82 deles foram aqui com universidades e centros de pesquisa aqui no Rio de Janeiro. Eu queria citar aqui os centros e as universidades que é a FRJ, a UF, a Universidade do Estado Norte Fluminense, a PUC-Rio e o Observatório Nacional. Só com a FRJ, que é nosso maior parceiro aqui no Rio de Janeiro, de 2016 a 2020, a gente teve 29 iniciativas que totalizou um valor de 360 milhões de reais envolvendo 16 laboratórios e mais de 360 pessoas nesse projeto. E aí o resultado disso tudo eu acho que é o reconhecimento que a ANB faz todo ano através do seu prêmio ANP na área de Ciência e Tecnologia e a Shell já foi premiada com quatro prêmios dos 12 projetos finalistas que ela já concorreu. Então, acho que é um resultado muito importante. Próximo, eu queria pedir para Andrícia passar o slide. Um outro projeto também que a gente não podia deixar de dividir com essa CPI que nos orgulha muito é esse projeto Marlinha Azul. Então, isso aqui é um exemplo concreto senhoras e senhores de um projeto conectado diretamente à abertura do mercado de gás no Brasil. É um projeto de uma planta termoelétrica que utilizará gás do pré-sal. Meu colega Andrício vai falar um pouco sobre a rota de escoamento desse gás que vai fornecer o gás para essa planta termoelétrica que está demandando investimento na ordem de 2 bilhões aqui no estado do Rio de Janeiro com uma capacidade de 565 megawatts que vai poder fornecer energia para 2,5 milhões de pessoas e gerar mais ou menos 1.500 empregos. Então, é um projeto que está em construção se a gente olhasse essa figura um ano atrás ela teria basicamente o terreno. Então, apesar de todas as adversidades da pandemia e as dificuldades que a gente tem passado o projeto tem conseguido caminhar muito bem e a gente espera que ele possa entrar em operação já em janeiro de 2023 e é uma parceria muito bem sucedida entre essas três empresas que estão no próprio slide. E a gente não para por aqui eu acho que esse é o primeiro projeto no Rio de Janeiro a gente sabe que Marlinha Azul pode ser o início da criação de um hub em Macaé para o gás e a gente quer poder contribuir com isso e Marlinha Azul é só o início dessa jornada. Um dado relevante também que eu acho que é importante é que com a entrada em operação do projeto Marlinha Azul a gente espera recolher aos cofres do governo estadual do Rio de Janeiro alguma coisa em torno de um bilhão de reais até o 2047 então ao longo do ciclo de desenvolvimento do projeto quando ele começar a operação a gente espera contribuir também a nível estadual com esse projeto né e eu queria agradecer aqui deputados e deputadas a LERJ teve uma iniciativa aí fundamental diria que foi crítica na aprovação da lei 9289 enfim a gente ficou muito feliz eu acho que são iniciativas que ajudam muito ao estado do Rio de Janeiro e certamente aí a visão das empresas no sentido de aumentar a competitividade de projetos termoelétricos aqui no Rio de Janeiro eu sei que você presidente teve muita frente liderando esse assunto e eu queria reconhecer isso aqui e parabenizar todos os deputados deputados envolvidos que realmente vai ajudar muito nos projetos dos leilões de energia nova então vocês devem ter visto tem alguns leilões planejados para esse ano e não tenha dúvida que a Shell está fazendo todo esforço para estar realmente muito ativa nesses leilões eram minhas palavras iniciais presidente Luiz Paulo eu queria dar uma paradinha aqui se não tiver nenhum ponto eu queria passar para o Andris que ele já vai entrar muito mais no detalhe de todas as nossas operações os ativos e cobrir todos os pontos que o senhor levantou no início da sua fala então Flávio eu agradeço mas eu acho melhor a gente abrir para as perguntas quando todos da Shell fizerem uso da palavra aí a gente pontua as nossas dúvidas fica melhor para não quebrar a linha de raciocínio dos expositores muito obrigado maravilha te agradeço então eu vou passar para o meu colega Andris que ele vai estar apresentando algumas informações aí eu ele e o Senge estaremos à disposição para o CPI para responder qualquer questão que não tenha se esclarecido obrigado presidente obrigado Flávio obrigado presidente Luiz Paulo senhoras e senhores membros dessa comissão e demais participantes dessa reunião meu nome é André Jaramillo sou diretor comercial da área de exploração e produção da Shell aqui no Brasil e agradeço a oportunidade de poder participar nessa sessão eu queria começar um pouco falando do ano de 2020 que foi um ano difícil para a indústria como um todo por um lado o preço internacional do petróleo ele caiu para um valor médio de 42 dólares para o barril comparado com o valor médio de 65 dólares em 2019 e significou uma queda de 36% do preço médio em dólares em termos do preço em reais a queda do preço do barril no mercado internacional ela foi parcialmente compensada pela desvalorização do real apesar dessa desvalorização a combinação da queda de preço com a variação cambial isso foi mencionado pela Petrobras na deposição dela resultou numa queda de mais ou menos de 15% do valor médio do preço entre 19 e 20 vale também mencionar que em termos mensais o preço do petróleo teve uma variação entre o mês mais baixo em 2020 que foi março de mais ou menos 118 reais para o barril ao mês mais alto que foi dezembro de 269 reais para o barril isso equivale a uma variação de mais ou menos 2,27 vezes dentro do mesmo mês em dólar essa variação ela foi mais acentuada ela chegou a ser 2,52 vezes durante o ano de 2020 essa situação adversa em 2020 conforme os dados do balanço publicado levou a Chabrasil Petróleo a registrar um prejuízo de pouco mais de 6 bilhões de reais comparado com o lucro em 2019 de 260 milhões de reais vários estudos eles têm sido divididos pela indústria ao longo do tempo com relação à competitividade do setor de origem do Brasil os números desses lá vem da consultoria do Mackenzie e eu acho que o senhor já tem tido acesso a esses números no passado mas eu queria tentar juntar um pouco o lado geológico e o lado fiscal do ponto de vista geológico a expectativa geralmente aceita que as bacias de Campos e de Santos elas são as que maior potencial de recursos tem dentro do universo de águas profundos a nível mundial o desenho à esquerda mostra a estimativa de volumes produzidos que é esse azul escuro já descobertos e que ainda vão ser produzidos que é esse azul intermediário e ainda por serem descobertos que é esse azul claro assim do ponto de vista somente geológico com a informação que temos hoje o potencial de reservas aqui em Campos e Santos ele é muito significativo só que esse potencial ele tem que ser visto junto com a atividade dos investimentos realizados e que precisam ser remunerados assim o segundo desenho ele apresenta uma comparação com a informação com a escala esquerda desculpa representando o percentual médio de participação governamental seja via impostos ou via percentual de propriedade direta do governo nos recursos que é representado por essas bairras azuis a escala direita ela representa a comparação do retorno esperado das empresas de óleo e gás dentro dos regimes está representado pelos pontos em vermelho consideram os termos médios dos contratos em cada país dessa forma a gente pode ver que o Brasil hoje em dia tem retornos estimados para os investidores que eles são abaixo da média de outros países assim a conclusão desse slide é que independente do potencial geológico ser alto existe um risco real do no futuro esse potencial geológico não chegar a ser desenvolvido por conta da competitividade relativa dos recursos eu queria conversar um pouco sobre nesse slide de como acontece o processo de alocação de blocos de exploração e produção no Brasil que vai a pergunta feita pela CPI e como as parcerias se originam dentro do setor de óleo e gás então temos três partes principais que participam desse processo por um lado tem o TNP que é quem propõe o CNPE as áreas que são de interesse que sejam listadas o CNPE pelo seu lado define os blocos que serão licitados assim como o tipo de contrato aplicável seja uma concessão ou acordo de partilha o CNPE define também as condições aplicáveis para o leilão como por exemplo o bônus mínimo de assinatura o percentual de royalties o programa mínimo de investimentos e caso seja um contrato de partilha o percentual de participação da PPSA com essa informação a ANP conduz o processo de licitação inclusive a publicação do edital e a realização das audiências públicas vale salientar que nesses contratos a ANP tem o papel de representante do governo e isso vai vir a ser relevante um pouco mais à frente do ponto de vista das empresas uma vez conhecidos os blocos e os termos da licitação as empresas analisam a atratividade geológica já seja com os dados próprios que elas têm ou dados adquiridos da própria ANP em função disso realizam a avaliação econômica dos blocos em oferta e um dos elementos que também é analisado é o que nós chamamos de riscos não técnicos que são as questões que mesmo que não estejam diretamente associados com o projeto podem ter um impacto na economicidade do mesmo assim coisas como o marco regulatório estabilidade fiscal e o respeito aos contratos são incluídos dentro desse processo de avaliação o último elemento principal que é considerado tem a ver com a infraestrutura da cadeia de produção de hidrocarbonetos que está disponível no país assim vemos por exemplo o sistema de escoamento armazenamento refino e distribuição de hidrocarbonetos existentes no país nesse quesito também consideramos o custo e a facilidade de acesso a tal infraestrutura uma vez concluída a avaliação e dependendo do risco geológico comparativo do portfólio que cada empresa tem da disponibilidade de capital naquele momento e da competitividade relativa dessas áreas as empresas definem se vão ou não vão participar do leilão a definição da estratégia de parceria ela também considera o grau de complexidade dos investimentos que é muito alto no setor a relativa baixa chance de sucesso dos mesmos e acho que isso é relevante quando a quantidade de poços com sucesso versus poços secos é uma proporção muito relevante o nível de capital necessário e os termos que são oferecidos pelo governo assim para balancear o risco médio do portfólio as empresas escolhem participar do processo de licitação seja sozinhas ou seja um consórcio com outras empresas no slide seguinte eu vou falar mais detalhes sobre como funciona o sistema de governança dessas parcerias assim como os ativos específicos que temos em parceria com aqui no Brasil e no Rio de Janeiro o processo o processo de governança dos ativos aqui no Brasil ele está definido por três contratos principais um o contrato de concessão ou o contrato de partilha que define as obrigações que os concessionários tem perante o governo nesse contrato se regulam as atividades de exploração avaliação declaração de comercialidade desenvolvimento produção e abandono e um dos elementos centrais desse contrato é que determina que o operador tem a atribuição exclusiva de se relacionar com a NP como representante do governo no contrato e que é o operador o responsável pelo cumprimento das obrigações derivadas do contrato perante o governo o contrato de consórcio ele é necessário para cumprir as normas societárias e a lei do petróleo nele se reforça a atribuição exclusiva do operador se relacionar com qualquer entidade governamental esse contrato normalmente inclui elementos comuns como objeto do contrato quem é o operador o percentual que as partes detêm naquele consórcio a forma como os livros contábeis do consórcio vão ser levadas e a propriedade do petróleo e gás natural dentro daquele consórcio existe também um acordo entre as empresas que é chamado de acordo de operação conjunta no qual os concessionários definem os seus direitos e obrigações entre si nesse acordo de operação conjunta se estabelece o processo mediante o qual o operador propõe aos parceiros as atividades que serão posteriormente conduzidas pelo próprio operador resumindo um pouco o papel do operador e dos demais consorciados dentro do arcabouço regulatório aqui no Brasil podemos dizer que o operador é responsável pelo cumprimento das obrigações de todos os consorciados perante o governo o fato de ser uma operação em consórcio significa que as empresas pagam pela sua parcela de custos e investimentos em troca da parcela de produção que a elas corresponde o operador é responsável pelo cálculo e definição dos valores a serem pagos a títulos de participação governamental assim como toda a comunicação e comprovação dos pagamentos perante a NP os consorciados não operadores eles são informados do cálculo e valores propostos pelo operador dependendo do acordo entre as partes você pode ter dois cenários um no qual o pagamento das participações governamentais ele é feito unicamente pelo operador de forma proporcional a participação de cada consorciado ou você tem uma segunda alternativa dependendo do consórcio no qual os não operadores em função dos dados fornecidos e critérios oferecidos pelo operador elas fazem diretamente o pagamento a NP dessas participações chegando já no final um pouco da nossa apresentação como o Flávio falou a gente tem 23 blocos de exploração e 8 blocos de produção em 3 áreas principais no Brasil o nosso foco hoje em dia é nas bacias de Campos e Santos no sudeste do país onde é a nossa maior presença a gente também está na bacia Potiguar com o nordeste e na bacia de Barreirinhas ao norte do país no Rio de Janeiro a Shell participa de 9 blocos de exploração e 4 blocos de produção a figura esquerda mostra aqueles ativos nos quais somos a nossa participação independente dos parceiros e na figura direita a gente tem aqueles ativos nos quais somos parceiros com a Petrobras seja ela como operadora que são BMS 11 BMS 11A Mero e Três Marias que é um bloco em exploração ou sendo a Shell a operadora e a Petrobras nesse caso a sua parceira que é a Bijupirá e Salema falando um pouco do sistema de gás que foi uma pergunta que foi feita para nós além dos blocos de exploração e produção a Shell também possui participação em dois gasodutos o primeiro dele sendo a Rota 1 unicamente no trecho que une o campo de Mexilhão ao campo de Tupi nesse ponto em Mexilhão opa voltou o slide para trás nesse ponto em Mexilhão o gasoduto ele é interconectado para o terminal de Caraguatatuba e tanto essa parte da Rota 1 quanto o terminal de Caraguatatuba eles são de propriedade 100% da Petrobras a Rota 1 hoje em dia ela serve aos contratos de BMS11 BMS11A BMS9 no trecho da nossa propriedade e aos campos de Mexilhão e Uruguá no trecho que é de propriedade da Petrobras vale salientar que eu acho que foi uma pergunta que foi realizada a Petrobras durante o depoimento dela a Rota 1 ela foi um gasoduto desenhado inicialmente para uso dedicado pelo campo de BMS11 com interconexão o sistema de escoamento que era existente da Petrobras na plataforma de Mexilhão por isso esse gasoduto de Rota 1 ele faz parte dos ativos do consórcio de BMS11 o segundo gasoduto que é o Rota 2 é um consórcio separado formado pela Petrobras Shell Gap e Repsol e que atende os contratos de BMS11 BMS11A Itapu Buzos e Peregrino nesse caso específico o gasoduto ele já foi construído antecipando a utilização de diferentes contratos e consórcios motivo pelo qual é um consórcio separado dos ativos de exploração e produção que ele atende por isso um pouco a diferença do tratamento entre os custos de Rota 1 e os custos de Rota 2 conforme já mencionado pela Petrobras a Rota 3 de propriedade 100% da Petrobras uma última coisa que os senhores perguntaram e que eu queria se possível me antecipar é a parte presidente Luiz Paulo sobre o lado de reinjeção um dos em um reservatório normal de petróleo os fatores de recuperação esperado eles podem variar de 25 a 40% dependendo da geologia que aquele reservatório tem a indústria constantemente procura formas de aumentar esse fator de recuperação entre elas a reinjeção de água e de gás para manter o regime de pressão dentro daquele reservatório tal como foi apresentado pela Petrobras o processo de reinjeção ele busca mas maximizar a produtividade e a receita daquele bloco como consequência ele permite também maximizar as receitas governamentais assim a Shell ela está completamente alinhada com a posição técnica da Petrobras que entende que a reinjeção de água e gás é um mecanismo de maximização de valor não só apenas para as empresas mas também para o país então respondendo um pouco sobre o processo de aprovação e de verificação do plano técnico de reinjeção a Shell suporta esse plano proposto e utilizado pela Petrobras como operadora muito obrigado muito obrigado doutor Andrés perguntar se o doutor Felipe vai também fazer uma exposição Felipe vai estar só conosco aqui presidente disponível para qualquer mais detalhe específico sobre a tributária então estamos à disposição da CPI eu queria só fazer quatro comentários antes de encerrar aqui a nossa apresentação só reforçar o que a gente sempre operou dentro das leis como Andrés a gente colocou a regulamentação estabelecida pelos órgãos reguladores do setor de óleo a gente com certeza preza pela transparência e a gente tem todo interesse em ajudar aqui nos trabalhos da CPI como Andrés falou o operador como mencionado em alguns slides até na nossa fala é o responsável pelo cumprimento das obrigações de todos com associados perante o governo inclusive o recolhimento das participações especiais e que o Rio de Janeiro é o estado estratégico para a gente nesse setor por tudo que a gente falou até agora e aí queria nos colocar à disposição presidente para qualquer pergunta e ponto específico que vocês têm eu agradeço eu gostaria primeiro se as pessoas se acharem também conveniente eu ouvi primeiro a Petrogral porque a gente já pergunta para ambos eu estou com uma série de dúvidas em relação a Shell queria saber se essa é a melhor metodologia ou a gente deve separar o que acha a Shell fica à vontade a gente está disponível para qualquer uma das dinâmicas estamos com o horário aqui para atender a sessão da CPI como o senhor achar mais adequado presidente pela hora presidente relator deputado Márcio Pacheco eu só quero saudar a vossa excelência eu estou acompanhando desde o início queria chamar a atenção mais uma vez que essa apresentação a nossa equipe está preparando formalmente para enviar a vossa excelência as perguntas tanto para a Shell como para as demais que estão fazendo a apresentação e deputado Paulo eu às 11 horas às 11h30 tenho uma reunião sobre os vetos no palácio então queria pedir a vossa excelência a licença às 11 horas eu vou me retirar para participar da reunião para os vetos que vamos deliberar amanhã no colégio de líderes deputado Márcio Pacheco só para aqui assinar lá só duas questões rápidas estou propondo prorrogar a CPI por 60 dias porque eu tomei conhecimento que no mês de julho vai ter recesso e a gente vai precisar fechar a CPI e fazer o relatório final então estamos solicitando a prorrogação por 60 dias a partir de 25 dos 6 os deputados Valdeck Sérgio Jordão e o deputado Carlos Macello já votaram favorável pergunta vossa excelência está acolhido obviamente estou acolho o encaminhamento de vossa excelência obrigado então deputado Márcio Pacheco eu estou propondo ouvir primeiro a Petrobras porque eles são parceiros da Petrobras e as perguntas podem ser até comuns então queria que eu posso chamar os representantes da Petrobras para depois fazer com certeza obrigado então queria solicitar que o gerente jurídico da Petrobras o senhor Guilherme Morelli fizesse a sua apresentação ou Federico Pereira ou Mauro Coutinho enfim qualquer um dos três presentes perfeito presidente aqui é Mauro Coutinho eu vou então iniciar primeiramente bom dia a todos gostaria de saudar o excelentíssimo senhor presidente desta comissão parlamentar de inquérito deputado Luiz Paulo estendo ainda a saudação às demais senhoras e senhores deputados desse parlamento o Fluminense faço também referência aos membros da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro da Agência Nacional de Petróleo e demais instituições que aqui estão presentes agradecendo o convite para participar desta CPI em representação da Petrobras a apresentação a seguir vai ser compartilhada eu vou iniciar em seguida o Guilherme Morelli nosso gerente jurídico e o Frederico Pereira nosso gerente de contabilidade tributária complementarão eu vou aqui então iniciar a apresentação dos slides só um segundo eu queria que vocês confirmassem que estão vendo por favor perfeitamente 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 Petrogal Brasil é uma empresa brasileira já com pouco mais de 20 anos de existência desde 1999 se estabeleceu aqui no Brasil é uma sociedade composta pela Galp portuguesa que é uma empresa que detém 70% da Petrogal Brasil e pela Sinopec empresa chinesa que detém o restante 30% o controle da empresa é efetuado pela majoritária Galp pela portuguesa Galp bom inicialmente falar um pouco do portfólio da Galp especialmente da Petrogal aqui no Brasil à direita a gente ver alguns blocos de propriedade desculpe estão me informando aqui que ainda não passou o slide ainda está no Petrogal Brasil estou vendo na tela está desculpe passou passou agora não é passar o 2 agora só um segundo aqui é o problema aqui da da plataforma azul que eu não estou muito habituado o Guilherme veio aqui me ajudar estão vendo não subiu tudo subiu tudo saiu do modo de apresentação o senhor Mauro Coutinho pois não agora sim perfeitamente vamos ver se a gente consegue avançar mais sem essas intercorrências bom então aqui tem a figura do portfólio de exploração e produção da Galp no mundo com foco naturalmente no Brasil à direita a gente tem os blocos que a Galp participa na África tanto em Moçambique as áreas de mambo e coral futuras produtoras de gás quanto em São Tomé em Príncipe na bacia do Rio Uni e Angola ali os blocos 32 14 14K e também na Namíbia em Angola já em produção na Namíbia também em fase exploratória os blocos 82 e 83 na bacia Alves e Orange à esquerda a gente vê com maior detalhe os principais ativos da Petrogal Brasil aqui no pré-sal principalmente na bacia de Campos e no pré-sal a gente tem o bloco CM 791 em fase exploratória na bacia de Campos já indo para a área do pré-sal na bacia de Santos a gente participa do BMS11 onde temos as áreas de Tupi e Irassema então aproveito aqui para falar que na apresentação a Shell citou por diversas vezes BMS11 BMS11A só aproveitando para dizer que o 11 compreende as áreas de Tupi e Irassema o 11A é uma área conhecida originalmente por Iara e atualmente se subdividiu em três campos que são Berbigão Sururu e Oeste de Atapur tanto no 11 quanto no 11A o operador é a Petrobras e nós juntamente com a Shell participamos como não operadores a Petrobras participa também do bloco BMS24 que deu origem a área de Júpiter a descoberta de Júpiter e que tem o Leste de Sépia com uma pequena parcela também está dentro da área originalmente do BMS24 participamos do partilha do contrato por partilha de produção para o Irapuru que a Petrobras é operadora encontra-se em fase de exploração e também isso tudo no Rio de Janeiro e ainda em São Paulo o bloco BMS8 onde houve a descoberta do atual campo de Carcará e norte de Carcará então a Petrobras tem outros blocos no Nordeste em terra mas o nosso foco e o nosso portfólio é principalmente aqui nessa região da Bacia de Campos e de Santos e principalmente na área do pré-sal bom vou tentar uma dúvida aqui o BMS24 Júpiter é concessão ou partilha? é concessão deputado Luiz Paulo é concessão partilha aqui desses nossos ativos é o Irapuru e é norte de Carcará mas norte de Carcará está em São Paulo já no litoral de São Paulo tá bom perfeitamente vamos ver se se o slide move agora momento pois é eu sei eu sei que saiu ótimo é a gente vai devagarzinho mas vamos avançando peço desculpas aí por esses detalhes mais operacionais bom a ideia aqui é basicamente passar a mensagem que o portfólio da Petrogal Brasil é mais majoritariamente um conjunto de blocos concessões não operados em que a Petrogal Brasil não é o operador é o modelo de consórcio que a Shell já teve a oportunidade de discorrer onde o objetivo principal é partilhar os riscos e os benefícios em face às incertezas geológicas e aos investimentos que são necessários nesses nossos principais blocos e projetos nós temos como operadores a Petrobras é a principal operadora desses blocos em que nós estamos mas temos também a Shell como operadora no caso do bloco 791 na Bacia de Campos e a Equinor que opera a área de Carcará e Bacalhau como eu já comentei aqui o nosso portfólio é principalmente constituído de ativos em águas profundas uma forte presença no pré-sal brasileiro e é aí onde a gente enxerga onde a Galp e a Petrogal Brasil enxerga os principais recursos no Brasil e onde ela pretende continuar fortemente com as suas operações ampliando a sua participação sempre que possível vamos seguir vocês estão vendo o próximo slide que fala do ciclo de vida de um projeto de AIP ainda não ainda não então já tenho que fazer o método um pouco diferente aqui mas vamos em frente ok estão vendo sim passou um vamos no cinco o quatro vocês estão vendo estamos estão no cinco está no cinco você tem que subir um para o quatro agora sim perfeitamente vamos lá bom a ideia desse desse slide aqui é falar um pouco para vocês de um ciclo da vida de um projeto é um projeto de exploração e produção que passa por diversas etapas fases diferentes cada um com as suas especificidades e que tem um longo ciclo desde o início que passa pelas licitações pelos leilões onde as empresas formando consórcio isoladamente concorrem para ganhar acesso passa por fases de pela fase de exploração que é aí onde vão ser levantados dados sísmicos identificadas locais para se tentar perfurar um poço para se descobrir um reservatório de petróleo passa pela perfuração do poço pioneiro inicialmente e a partir da descoberta de um reservatório de petróleo ou de gás tem uma fase de avaliação que tem o objetivo de quantificar o potencial dessa jazida descoberta muitas vezes com a necessidade de poços exploratórios adicionais para delimitar esse reservatório e além dos estudos para desenhar para entender bem compreender como é o reservatório geologicamente como ele se comportará no futuro quando submetido à produção bom decidindo-se então pela declaração pela comercialidade da área é feita a declaração de comercialidade e nós entramos na etapa de desenvolvimento desenvolvimento da produção essa etapa é a etapa que requer os maiores investimentos é nessa etapa então que são perfurados todos os poços que no futuro vão operar a produção de petróleo de gás a injeção de gás a injeção de água também é nessa etapa que é construído as plataformas os navios plataforma que vão ser responsáveis pela produção pela separação de fluidos pelo processamento e tratamento desses fluidos e também nessa etapa que são fabricados equipamentos submarinos no campo em águas profunda equipamentos que vão ser instalados no fundo do mar para conectar os poços à plataforma então essa é como comentei essa etapa que tem uma duração normalmente para projetos complexos de mais de 5 anos e em seguida entramos na fase de produção por exemplo a fase que se encontra nos campos de Itupi e Iracema do BMS11 e mesmo os campos de Berbigão Sururu do BMS11A essa etapa de produção varia também mas é naturalmente é que tem um maior período podendo chegar a mais de 30 anos em muitos casos a extensão da concessão que é solicitada e quando é concedida pela Agência Nacional de Petróleo muitas vezes essa produção se estende até além do período inicial previsto para a produção do campo e por fim naturalmente culmina com o abandono do campo com a remoção dos equipamentos e devolução da área esse período todo ele compreende algumas décadas a gente tem campos descobertos e que iniciaram a produção na bacia de campos nos anos 80 que ainda encontram-se em produção temos também já os grandes descobertas da bacia de campos como o Marlim que já vem produzindo algumas décadas e devem chegar a torno de 50 anos entre a fase de desenvolvimento de produção e os campos do pré-sal onde a Petrogal Brasil está que nós entendemos que terão certamente algumas décadas algo em torno de 40 50 anos certamente entre desde a descoberta até o abandono então a mensagem que a gente quis passar aqui é que é um processo longo que requer muito investimento e que a recuperação desse investimento vem distribuída ao longo de algumas décadas bom era isso que eu tinha apresentar essa introdução da Petrogal Brasil em seguida eu vou passar para o meu colega o Guilherme Morelli nosso gerente do jurídico que na sequência passará para o Frederico Pereira deixa eu só passar para o slide seguinte Guilherme por favor obrigado Mauro bom dia a todos acho que inicialmente gostaria de referendar as saudações já feitas pelo meu pelo meu colega Mauro a esta casa e aos deputados e deputadas aqui presentes em especial ao presidente dessa comissão deputado Luiz Paulo assim como os representantes da ANP da Procurador do Estado do Ministério Público da Secretaria do Estado da Fazenda do Rio de Janeiro e demais convidados eventualmente aí presentes nessa sessão eu vou tomar ainda a liberdade aqui de rapidamente me apresentar meu nome é Guilherme Morelli eu sou gerente jurídico como o Mauro já disse da Petrogal Brasil eu atuo na empresa desde 2012 tanto em temas de cunho estritamente jurídico como temas mais estratégicos e de cunho um pouco mais comercial então passando um pouquinho agora para o tema da apresentação a nossa intenção aqui é endereçar da forma mais clara possível as principais características de uma parceria consorcial com o objetivo de explorar e produzir petróleo então eu vou tentar passar pelos itens do slide não necessariamente na ordem do slide mas e também tentando ao máximo não ser repetitivo já em relação à apresentação que a Shell fez anteriormente mas vou acabar repetindo algumas coisas porque o modelo é o mesmo então eventualmente os assuntos são conexos o modelo consorcial atualmente utilizado pelas companhias de IP aqui no Brasil guarda total aderência com a própria lei do petróleo e com a legislação empresarial a lei das SA com a previsão da construção de consórcios pelas empresas para além dos itens obrigatórios por lei como itens mais simples o escopo o objeto o prazo a sede do próprio consórcio a gente chama atenção para um item de suma importância que é a definição dos interesses participativos das consorciadas que no final do dia determina o percentual que cada empresa deverá assumir do ponto de vista de partilha de direitos obrigações responsabilidades benefícios econômicos todos advindos do projeto de exploração e produção o escopo daquele determinado consórcio dito isso a definição é primordial tanto para alocação dos custos investimentos para cada uma daquelas consorciadas na proporção de tais interesses determinados no consórcio especificamente em relação a governança que muitas vezes parece ser um ponto que gera um pouco de dúvida é importante frisar que as decisões estratégicas como atividades que vão ser desempenhadas pelo consórcio investimentos o orçamento são itens aprovados de forma coletiva no âmbito do consórcio existem comitês específicos para endereçar esse tipo de aprovação proposta no caso pelo operador da parceria já falando do operador a gente adentra novamente outro ponto de suma importância que talvez seja um dos mais importantes que é a definição de qual das consorciadas vai desempenhar o papel de líder ou operador daquele consórcio específico definição essa que é importante salientar para os senhores que é inclusive atestada pelas consorciadas do ponto de vista de uma análise de capacidade financeira técnica daquela empresa consorciada candidata naquele momento a ser líder e operadora do consórcio assim como existe uma validação da própria agência da ANP em relação a tais capacitações técnicas e financeiras então ultrapassada essa caracterização inicial do modelo consorcial de exploração das atividades no Brasil vou passar passaremos então a tentar endereçar de uma forma mais específica as atribuições do líder e operador de um determinado consórcio o operador vai desempenhar atividade de condução das atividades do consórcio e através dele se faz a implementação das atividades aprovadas no consórcio figurando este operador como representante de todas as interações com órgãos reguladores autoridades em geral entes externos ou seja em suma o operador figura como a face do consórcio e das consorciadas perante essas interações com agentes externos exógenos a parceria em si isso não só está presente no contrato de consórcio como também como a Shell já fez tem essa referência é uma obrigação uma exigência decorre inclusive do contrato de concessão para finalizar essa parte da atribuição mais do operador é importante que fique claro que a atuação do operador acaba sendo como um gestor administrativo e operacional das atividades inerentes ao objeto do consórcio quando eu digo gestor administrativo e operacional para essas atividades já estariam englobadas como por exemplo a apuração das participações governamentais é uma proposta de plano de atividade para aquele ano ou uma proposta de orçamento a ser seguida pelo consórcio ao longo de um período então para facilitar essa contextualização do funcionamento de uma parceria consorcial dentro do segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil a gente tentou esquematizar aqui de uma forma mais simples possível do lado direito do slide na tentativa de demonstrar o que a gente vem explanando até aqui tentando indicar como funcionaria a representação e as interações desse chamado líder operador do consórcio em nome do consórcio representando em discussões ou em apresentação de documentos em exercício das obrigações do consórcio perante o governo junto da NP IBAMA PPSA aqui a gente colocou alguns exemplos mas a gente poderia estender aqui para muitos outros só para não tentar se alongar muito a gente tem alguns exemplos então a gente acaba agora aqui nesse primeiro momento esgotando o tema do primeiro slide e aí eu gostaria de solicitar o Mauro que passe para o próximo slide cujo objetivo no final do dia desse segundo slide não sei se já apareceu para vocês para mim ainda não apareceu não agora apareceu o objetivo desse segundo slide talvez seja trazer um pouquinho de granularidade de números que ilustrem de uma forma bastante clara a representatividade dos investimentos em projetos quase na totalidade localizados no estado do Rio para Petrogal Brasil ficou bastante claro aí na explanação do Mauro o tamanho da representatividade dos projetos localizados no pré-sal e também na área da bacia de campos para Petrogal Brasil então como vocês vão poder notar a Petrogal Brasil aí desde a sua presença no mercado brasileiro e a presença no pré-sal fluminense foi sem sombra de dúvida foi um game changer foi uma mudança de patamar dentro da companhia em termos de ambição e crescimento aqui no Brasil sendo que acho que o número falo por ele por ele mesmo são mais de 20 bilhões de reais em investimentos em projetos localizados no estado do Rio de Janeiro acho que é um número bastante expressivo e como eu já disse quase que na totalidade oriundos das parcerias pioneiras com a Petrobras no pré-sal e já é elucidados aqui vou poupar os senhores de repetir as parcerias porque acho que já foi já foi tema bastante no detalhe endereçado pelo Mauro como vocês vão poder ver no gráfico e sustentando a narrativa que eu estou implementando aqui para os senhores na parte esquerda do gráfico 93% dos investimentos feitos nesses últimos desde a presença da GALP da Petrobras aqui no Brasil referência para os projetos de Tupi e Ara ambos localizados no estado do Rio e em parcerias cuja operação é da Petrobras então reafirmando novamente outro tópico já endereçado pelo Mauro o perfil não operador da companhia no Brasil sempre tentando se consorciar com grandes empresas empresas de nome com uma capacidade técnica e financeira outstanding fora do comum para a gente conseguir no final do dia assegurar um papel de destaque nos últimos anos e chegando atualmente a Petrobras demarcando um território de terceira maior produtora de petróleo e gás natural sendo 100% da produção offshore oriunda do estado do Rio de Janeiro então trazendo novamente essa importância dos projetos que a Petrobras tem todos na sua grande maioria localizados no estado do Rio de Janeiro então repisando aqui talvez a mensagem e já deixado para vocês excelente no decorrer das nossas explanações existe sim um plano estratégico da companhia e agora já reparei até que o Mauro já passou de slides já estamos no slide dos novos investimentos e acho que fala bem com essa parte da narrativa que eu estou tentando construir aqui para os senhores existe sim um plano estratégico da companhia e que passa diretamente pela manutenção dessa presença e dessa parceria não apenas com a Petrobras do ponto de vista empresarial mas com o próprio estado do Rio de Janeiro existem altos compromissos de investimento de longo prazo no campo de Tupi já bem endereçado pelo Mauro também na fala dele e que ilustra perfeitamente pelo menos no nosso entendimento essa narrativa da companhia entretanto sempre vão existir novas oportunidades Tupi é um grande campo é um grande investimento o compromisso é de longo prazo a fala do Mauro explicando os ciclos de um ativo de IP deixar claro que é um casamento é um compromisso de longuíssimo prazo então a companhia veio em 99 mantém-se aqui até hoje e tem o interesse de manter a estrutura aqui no Rio de Janeiro inclusive procurando novas oportunidades como aqui é o caso de Tupi como é óbvio e de interesse e ambições da companhia continuar explorando o campo mas também existem outras oportunidades e projetos que atualmente já estão sendo desenvolvidos e que também aumentam esse senso de parceria e garantindo novos investimentos como é evidente como por exemplo algo já foi inclusive endereçado na apresentação da Petrobras que é a entrada em operação do FPSO Carioca que vai ficar localizado no campo de sépia e investimentos no projeto exploratório na bacia de campos associado ao bloco CM791 onde inclusive a Shell é operadora então acho que por tais motivos tudo que a gente já disse hoje para os senhores e aqui talvez até fazendo um gancho aqui para encerrar e passar o bastão ao meu outro colega o Frederico Pereira acho que como uma mensagem final eu gostaria de reforçar e que fique bastante claro para os senhores que os projetos localizados no estado do Rio são sim de suma importância para a Petrobras e que a presença aqui desde 99 ou seja já se vão 22 anos de presença aqui no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro incentivam fortemente incentivam a procura de novas oportunidades de investimento em solo fluminense já se aproveitando da estrutura e conhecimento e boas tratativas com o estado então Mauro acho que podemos passar para o próximo slide já passo a palavra para o Fred para o Frederico Pereira bom dia a todos não sei se vocês conseguem me escutar bom dia gostaria de mais uma obrigado deputado Luiz Paulo gostaria de mais uma vez saudar o presidente da comissão Luiz Paulo o relator deputado Márcio gostaria também de saudar todos os demais presentes aqui da LERJ da ANP da CFAZ dos sindicatos e peço desculpa aos demais que não nomeei mas gostaria de saudá-los também me apresentando aqui na linha do que foi feito com os demais eu sou Frederico Pereira gerente tributário contábil da Petrogal Brasil dentro da narrativa dentro da apresentação e levando na sequência o que meus colegas Mauro e Guilherme apresentaram aqui a intenção que a gente vem sempre reforçar aqui é no investimento contínuo gradativo e ascendente dentro da produção do perfil de produção de óleo e gás natural do Rio de Janeiro como é sabido por todos o campo mais relevante é a participação como consorciada numa operadora mais relevante concentra-se no portfólio da Petrogal Brasil nos campos de Itupi e Irassema então a gente consegue ver desde o início da produção em teste até o momento presente que esses são os valores de produção mais relevantes então hoje a Petrogal Brasil como bem mencionado pelo meu colega Guilherme já encontra-se num patamar de terceiro maior produtor de óleo e gás natural do Brasil e aí a gente teve há pouco tempo dentro do campo de Iara como o colega Mauro bem colocou compôs por Berbigão Sururu e Atapu aparecendo e ganhando uma relevância dentro do portfólio que a gente espera que muito em breve vai ser acrescida também do campo de CEPA Leste dentro do FPSO Carioca então é importante de novo dizer esse é o montante de produção do pré-sal Fluminense da Petrogal Brasil que compõe a quase totalidade do portfólio da Petrogal Brasil hoje no país dentro desse contexto é importante dizer que pela participação e pela relevância do estado do Rio de Janeiro no componente aqui a gente quis trazer um gráfico demonstrativo do montante de participação governamental aqui compostos majoritariamente pela participação especial pelos roios tá bom mostrando a curva de comportamento e ascendência também vinculada à produção do share do quinhão da Petrogal Brasil nessa participação nesse pagamento então é importante dizer né que a despeito de outros tributos também arcados pela Petrogal Brasil no que se refere a participação em royalties a gente tem um montante aproximado de 12 bilhões de reais pagos recolhidos aos cofres públicos até a data base de 2020 chama a atenção dos senhores também aqui como já explicado pela Petrobras bem como pela Shell a participação em royalties levam em conta uma série de fatores tais como a cotação do Brent o montante de produção e outras questões como o câmbio também em relação do real e ao dólar importante dizer como podem ver no gráfico o ano de 2020 foi um ano extremamente desafiador para o setor para o país para o mundo mas também para o setor do petróleo óbvio né como consequência como reflexo disso também para Petrobrasil impactando severamente nossos resultados contábeis bem como a oscilação desses componentes formadores da participação especial e dos royalties elas levaram a uma queda de resultado contábil a uma queda de rentabilidade a uma queda do Brent e por conseguinte e por consequência uma queda na arrecadação das participações governamentais recolhidas pela Petrobrasil importante dizer a gente aqui para fazer menção e tentar ilustrar de forma gráfica de forma mais simples possível o primeiro trimestre isso já é público e notório já tendo sido noticiado pela imprensa ele teve de novo levando em conta esses fatores teve o maior recolhimento de participações governamentais da história em se mantendo o patamar atual dos econômicos e cabe aqui uma referência a cotação do Brent que tem atingido valores e mantido valores super elevados em se proceder a uma anualização do primeiro trimestre já findo possivelmente a arrecadação de participação governamental composta de participação especial e royalties será record na história da Petrobrasil e conseguinte como produção majoritariamente localizada no Rio de Janeiro também no estado do Rio de Janeiro tá bom o próximo slide por favor o Federico oi por favor para entender o gráfico volta lá claro você por favor diz o que você está expressando claro na ordenada à esquerda e à direita claro o montante aqui o montante aqui eu peço que considere tão somente o montante à direita tá são valores que estão denominados em reais a ordenada esquerda está denominada em moeda estrangeira então para que a gente possa ficar claro e peço desculpas pela confusão quando a gente tem o ponto de inflexão de 12 bilhões de reais peço que leve em conta a coordenada da direita são valores denominados em reais tá bom não sei se ficou claro para 2021 seria uma arrecadação nacional não é estadual nacional de 16 bilhões é isso? é isso é importante dizer que isso é um montante recolhido pela Petrogal Brasil então se me permite ilustrar de melhor forma a estimativa de participação especial e royalties a serem recolhidas pela Petrogal Brasil no ano calendário de 2021 em se mantendo as premissas econômicas é de aproximadamente 3 a 4 bilhões de reais de novo levando-se em conta que 100% da produção offshore da Petrogal Brasil é localizada no estado do Rio de Janeiro sim então esse montante direita não é da Petrogal é de todas as todas as concessionárias não esse montante é o montante da Petrogal Brasil aqui é um gráfico tão somente dos montantes recolhidos pela Petrogal Brasil então novamente peço desculpas se não foi claro a expectativa por favor desculpe deixa eu só tentar ajudar eu acho que eu estou entendendo a dúvida do deputado Luiz Paulo a linha é um valor acumulado então se você olha 2020 está em cerca de 12 bilhões de reais até 2020 esse valor acumulado estima-se que saltará para cerca de 16 bilhões de reais ao final de 2021 portanto a diferença de 16 para 12 seriam 4 bilhões de reais no ano de 2021 como uma estimativa a partir da performance do primeiro trimestre é isso não é Braderia muito obrigado pela explanação pela ajuda obrigado perfeito por favor aqui a gente entendeu também trazer ser importante trazer para partilhar as atividades ou a performance desempenhada pela Petrogal Brasil no tocante ao gás natural esse é um assunto que está em voga então como acontece com o óleo então a Petrogal Brasil atualmente é o terceiro maior produtor de gás natural no país é importante dizer como também já explicado pelos nossos parceiros da Shell e da Petrobras nós também participamos pioneiramente no sistema de escoamento do gás natural então detemos participações nomeadamente na rota 1 e na rota 2 é importante dizer também que atualmente 100% das vendas de gás natural são realizadas no estado do Rio de Janeiro e que a Petrogal Brasil dentro do contexto do antigo gás para crescer e do novo mercado de gás e da abertura ela tem olhado de forma muito atenta muito próxima a abertura do mercado de gás natural no Brasil e sendo certo que a Petrogal Brasil se considere e está localizada no estado do Rio de Janeiro entende que muitas dessas oportunidades de forma majoritária elas serão também localizadas e serão potenciais novos desdobramentos de negócios também realizados no Rio de Janeiro então nomeadamente por fases necessárias como já explicado pela Petrobras passa pela abertura do mercado com a definição dos critérios de escoamento e abertura a terceiros bem como o sistema integrado de processamento também aberto a terceiros tá bom e com isso a gente a Petrogal Brasil entende ter levantado os pontos principais né acerca do quesito a nós enviado sobre a parceria mais uma vez agradecemos a oportunidade de fazer essa explanação e nos colocamos em conjunto com os parceiros da Shell à disposição para as perguntas que se façam necessárias eu agradeço também a participação da Petrogal e vou aqui abrir para as perguntas eu queria aqui iniciar com com a Shell primeiro para solicitar tanto a Shell quanto a Petrogal que deixe suas apresentações para a secretaria aqui da CPI para a gente distribuir a todos os presentes pode ser? certeza com certeza deputado obrigado claro pode ser bom e aí doutor Flávio Rodrigues me vem a primeira questão derivada da sua apresentação o senhor falou lá do campo de Bijupirá Salema na bacia de Campos que não paga participação especial por estar com uma produção abaixo do limite definido para pagamento de pé aí eu faria duas perguntas que percentual de produção média esse campo tem e se a Shell prevê novos investimentos para esse campo para aumentar a produção para que ele passe do limite de pagamento da PE ou a Shell prefere deixar assim para não pagar PE e alocar os seus esforços de investimento no pré-sal então eu queria que a vossa senhoria pudesse me responder a primeira pergunta eu vou ajudar aqui presidente eu vou responder e eventualmente passar uma das perguntas dos meus colegas já que eles estão direcionados eu queria pedir para o Andrés que ele pudesse endereçar essa questão então obrigado Flávio no caso de Biju Pirá e Sabema é um caso muito particular porque a gente está começando quase a fase de abandono dele presidente então já não é questão de investimento é questão do reservatório em si a produtividade dele chegou ao fim hoje em dia esse campo ele está produzindo muito abaixo do nível inicial de produção que é o normal dos campos de petróleo então se eu não me engano o número ele está em menos de dezenas de barris por dia e já não em centenas quantos são os campos que pagam participação em especial André eu não ouvi o número de barris que está sendo produzido ele está produzindo se eu não me engano no último número que eu tenho na casa de 4 mil barris por dia e esse contrato ele já encerra agora em 2025 então ele é provavelmente o primeiro contrato de abandono que vai ser feito por uma empresa que não a Petrobras aqui no Brasil então já não é questão de investimento esse campo ele chegou ao fim da vida útil essa informação que vossa senhoria dá é importante porque se os senhores vão entrar nos próximos cinco anos em fase de abandono virá à tona a questão do que foi abatido ao descomissionamento sim mas no caso do campo de Bijupirá pelo nível de produção dele ele nunca pagou participação em especial ele nunca chegou a ter não chegou ele é um campo relativamente pequeno ok agradeço a primeira questão a segunda eu vou me dirigir sempre ao doutor Flávio e aí ele passa para quem ele deseja o senhor Flávio só numa das suas seus slides o senhor afirmou que a Shell em pesquisa e desenvolvimento investiu 80% no Rio de Janeiro perfeitamente eu perguntaria a vossa senhoria qual é o percentual da produção da Shell no Rio de Janeiro é é basicamente o que está concentrado em dois projetos o Tupi que já foi mencionado aqui e Bijupirá e Salema como Bijupirá e Salema é um volume muito baixo eu vou ter que dar uma checada nesse percentual deputado eu não tenho aqui disponível então por favor depois o senhor me informa porque qual é a linha de raciocínio da CPI em relação a PID se o senhor investe 80% no Rio de Janeiro seria esperado que a produção dos senhores no Rio de Janeiro fosse 80% ou menor porque se a produção sua no Rio de Janeiro é 100% e 80% é no Rio de Janeiro 20% é fora do Rio de Janeiro então nós estaríamos perdendo investimentos em PID esse caso da Shell mesmo raciocínio para Petrobras para Petrodral etc porque o nosso entendimento e essa questão a gente já colocou para o NP é que 100% de tudo aquilo que se investe no Rio de Janeiro teria que ter o seu percentual de investimento em PD porque senão a gente está subsidiando investimento em outras unidades federativas em pesquisa e desenvolvimento quando o grosso da produção é aqui no estado do Rio de Janeiro então o senhor por favor eu posso confirmar com certeza o percentual que é produzido no Rio de Janeiro mas eu queria só adicionar que a gente tem um projeto tão importante quanto o Rio de Janeiro faz Salema no Espírito Santo que é o Parque das Conchas então ele produz volume significativo e a gente só destacar também que eu acho que o pessoal a NP ela encaminhou essa questão na audiência dela que apesar da gente não ter uma restrição legal a gente faz todo esforço para que grande parte desse investimento possa vir para o Rio de Janeiro mas eu confirmo a questão e retorno aí ao deputado inclusive de repente até na sessão de hoje ou posteriormente por isso sem problema eu agradeço não senhor não estou agradecendo deputado Faldé Carneiro que é uma outra reunião às 11h30 está se desculpando e retirando da cela obrigado deputado Faldé Carneiro eu fiquei aqui essa pergunta doutor Flávio é para o senhor mas também para o senhor Mauro Coutinho da Petrobras que ambos mostraram que a líder do consórcio que nesse caso é a Petrobras é que estabelece todas as relações quer seja com a Agência Nacional de Petróleo quer seja com o próprio Estado do Rio de Janeiro queria aqui reafirmar que a União e o Estado do Rio de Janeiro são sócios dos senhores e sócios como na participação especial e no Reuters independente no sistema de concessão no sistema de partilha e sociedade se dão de outra forma e nós consideramos aqui na CPI um contrato para ser bom é bom para todos os sócios inclusive o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios produtores para ninguém ter dúvida então imagine senhores vamos àquele ano de 2016 portanto por exemplo não sei nem se os senhores já eram parceiros quando eu digo os senhores tanto faz a Shell ou a Petrogal 2016 quando a Petrobras decide de uma vez só abater algo como 4 a 6 bilhões de reais dependendo da fonte de uma vez só da fase de exploração sem breve aviso ao Estado quando o Estado está quebrado em greve sem recurso nenhum uma decisão dessa passa pelo aval dos senhores aí estou perguntando especificamente aos senhores Flávio Rodrigues e Mauro Coutinho por favor doutor Flávio eu vou pedir para o meu colega da área tributária o Felipe para ele poder endereçar esse ponto Felipe você está na linha senhor presidente bom dia em relação a esse tópico como a gente já falou anteriormente a Petrobras como operadora do consórcio ela é responsável pelo cálculo e pelo pagamento em alguns casos tanto de royalties quanto de parção especial então dessa forma houve sim uma decisão no âmbito do consórcio que cuja liderança naturalmente cabe a Petrobras em deduzir tais valores de acordo com a Ramp 12 2014 sem prévio aviso a outra parte que faz parte da sociedade que é o Estado e a própria União sem prévio aviso continuando aqui as perguntas deputado Luiz Paulo se o senhor eu gostaria de passar para o Frederico Pereira para ver se ele tem alguma complementação uma vez que o senhor falou que gostaria de ouvir tanto a Shell quanto a Petrobras se manifestar está certo? Por favor deputado Luiz Paulo acho que muito em linha com o que meu colega Felipe Senge falou de novo o consórcio na figura do seu operador promove a apuração e acaba calculando e repassando aos parceiros o seu quinhão respectivo para pagamento então acho que é muito na linha do que o meu colega Felipe falou aqui não sei se ficou alguma dúvida nisso se não a gente desenvolve mais aqui desenvolvendo essa linha de raciocínio imaginemos que o líder do consórcio leia-se a Petrobras decida fazer um abatimento de PE fruto da depreciação de uma plataforma e o faz de forma exorbitante e a nossa secretaria de fazenda ou ANP fazem a fiscalização e verificam isso e aí vão cobrar o pagamento do abatimento a maior e isso insere-se também em multa a multa também é partilhada entre vocês 3 3 evidentemente o pagamento atrasado o pagamento do abatimento a maior sim mas e a multa fica com quem deputado leite paulo se me permite passar por tecer alguns comentários acerca da sua indagação começando do último primeiro sim o pagamento é suportado dentro do contexto do consórcio no seu quinhão proporcional então se houver qualquer penalidade ela será partilhada mas é importante mencionar que a apuração da participação especial ela segue os ditames da legislação regulatória a saber o decreto 2705 e a RAMP 1214 então já há uma previsibilidade de como vai se dar a depreciação em quais moldes a depreciação será feita é importante dizer de novo que dentro de um contexto de consórcio há a decisão do operador e a apuração mas nós recebemos dentro de um contexto de consórcio as previsões orçamentárias e as razoabilidades que seriam aprovadas então dentro de um contexto de consórcio as decisões são discutidas ainda que o momento e os números e o cálculo tenham um ônus vinculado a um ônus da tarefa vinculado ao operador tá bom? Olha só eu não tenho a menor dúvida que a resolução 12 de 14 do ANP é a regra do jogo mas com qualquer regra do jogo cada item de abatimento possibilita grandes interpretações falei no item de apreciação poderia ter falado no descomissionamento muitas interpretações evidentemente essas interpretações podem levar a batimentos a maior já ocorreu diversas vezes então só para assinalar que eu sei que o que rege a matéria é a resolução 12 eu queria saber exatamente como é que é essa decisão porque no meu entendimento a líder do consórcio não tomaria decisões sem antes discutir com o consórcio o consórcio ser solidário nas decisões essa resposta que eu queria ouvir é claro se existe um consórcio apesar de eu ser um simples engenheiro civil não sou um jurista evidentemente a responsabilidade é de todos mas imagino que antes exista um comitê como foi citado para decidir essas questões caminhando em relação à exposição da da Shell doutor doutor Flávio o senhor disse aqui que a Rota 1 e aí eu queria entender faz parte dos ativos mas faz parte dos ativos do consórcio da Líder só da Shell como é que é a partilha da Rota 3 que o senhor diz que faz parte do ativo e se os investimentos da Rota 3 serão abatidos da exploração de campos dos campos que vão alimentar de gás e com que critério de proporcionalidade isso será feito por favor deixa eu só retomar aquele ponto que você perguntou deputado anteriormente com relação à produção então 64% da nossa produção ela está no estado do Rio de Janeiro ou seja a produção é menor do que eu invisto aqui então eu estou investindo a mais em P&D no estado do que deveria ser teoricamente uma obrigação legal o que não é a gente sabe mas especificamente com relação aos dutos de escoamento o Andris pode esclarecer melhor como é que funciona toda a estrutura da gestão dos ativos e a interregação disso com os projetos Andris eu falei rota 3 não eu posso ter dito errado eu estava falando de rota 1 ok no caso de rota 1 ela faz parte do consórcio de BMS11 então ela é considerada um ativo do consórcio a gente detém participação a Galp detém participação e a Petrobras detém participação desse ativo no caso de rota 2 ele não faz parte dos consórcios de exploração e produção como a gente conversou justamente porque rota 1 ela foi feita como uma rota de evacuação de gás que era dedicada inicialmente somente para a BMS11 por isso ela está dentro daquele consórcio e a rota 3 a rota 3 ela é 100% Petrobras então hoje em dia essa pergunta ela tem que ser direcionada a Petrobras a gente não utiliza a rota 3 então o senhor só utiliza o 1 e 2 exato eu pergunto a nossa Petrobras que rotas eles utilizam os senhores se utilizam para extração do gás deputado da mesma forma como a Shell nós utilizamos a rota 1 e a rota 2 pelo fato de estarmos no BMS11 assim como a Shell e futuramente no próprio BMS11A também mas sim rota 1 e rota 2 os senhores sabem me dizer se nesses dois dutos não vou entrar na rota 3 que na dos senhores se nesses dois dutos além dos consórcios veicula transporta gás de outros campos que seja por exemplo só da Petrobras ou de outro consórcio ou exclusivo dos consórcios dos senhores deputado é importante dizer que tal como exposto pela nossa parceira Shell tanto o campo tanto a rota 1 quanto a rota 2 eles exportam também gás de outros consórcios nomeadamente eu posso dizer que no rota 1 por exemplo há o escoamento de gás do campo de BMS9 em que existem outros consorciados que não a Petrobras é importante dizer isso bem como no rota 2 também existe o escoamento de outros campos em que não há participação da Petrobras eu perguntaria a Shell e a Petrobras então os senhores são esse ativo é da Petrobras da Shell e da Petrobras rota 1 e rota 2 então um outro consórcio vai transportar gás por esses dutos da rota 1 e da rota 2 perguntaria aos senhores os senhores recebem por isso os senhores investiram eu posso lhe responder sim a gente recebe eu acho que no depoimento da Petrobras o doutor Gadelli ele tocou como isso é considerado dentro dos consórcios tem um abatimento das receitas que eu recebo como dono da rota menos as despesas que eu tenho por utilizar aquela rota bom aí eu pergunto doutor acho que o mesmo raciocínio vale para Petrobras eu pergunto se é que o senhor está na cela doutor André e essa receita ela uma parte é acreditada ao estado do Rio de Janeiro para diminuir o abatimento da PE no caso de rota 1 na medida que ele faz parte do gasoduto de BMS11 sim no caso de rota 2 essa receita não eu só tenho a despesa com o gasoduto porque em caso de rota 2 eu tenho também a depreciação que ela não é abatida de participação em especial no caso de rota 1 é abatido a depreciação a receita e o gasto o senhor teria doutor Andrés em relação a esse caso específico uma planilha demonstrativa ou um demonstrativo para a gente entender como se dá esse processo contabilmente essas contas um pouco um pouco como a gente conversou no início por ser de responsabilidade do operador a sugestão que a gente faz é que o pedido seja direcionado diretamente a Petrobras já estou então mas a gente pode trabalhar junto com eles nessa resposta sem problema nenhum doutor Gadeiro o senhor está presente ainda sim deputado Luiz Paulo vindo aqui atentamente a todos a gente pode providenciar ao senhor essa planilha explicando como se dá os reflexos entre a remuneração e a dedutibilidade de quem paga essa remuneração e a consequente depreciação agradeço doutor Gadeiro então doutor Andrés doutor Gadeiro está à sua disposição eu fiquei muito interessado numa afirmação aqui que já foi da da Petrogral mas também foi citada aqui pela pela Shell mas a Petrogral foi mais foi maior detalhe Petrogral fez um gráfico e estou falando aí com o doutor Mauro Coutinho ela fez lá numa das dos slides ela mostrou que a vida útil dos campos principalmente do Pé-Sarro podem chegar até 30 anos perfeito hein doutor Mauro Coutinho está me ouvindo é isso mesmo estou ouvindo sim deputado é isso mesmo é isso mesmo vai variar muito na verdade as concessões tem um prazo definido mas o campo por si só pode ir além inclusive do prazo originalmente da concessão o prazo a concessão o prazo máximo da concessão é 30 anos senhor Mauro Gadelli 27 27 anos a fase de desenvolvimento da produção e produção então eu queria fazer a seguinte pergunta ao senhor se eu puder perguntar responder muito bem se não vou pedir ao doutor Gadelli a mesma pergunta vale para a Shell imaginemos que lá no nosso pré-sal o campo de Tupi isso a vida útil desses campos conforme as propostas apresentadas tenham sido 27 anos e pelas reservas não exploráveis não contabilizadas mas já detectadas que existem esses campos possam se estender a 40 anos de vida útil teríamos 13 anos a mais de vida útil quando vocês calcularam o potencial do campo vocês usaram essa data limite onde vocês o consórcio tanto para o cálculo da depreciação quanto para o cálculo do descomissionamento se esse campo vai ter devidamente autorizada pela NP um prazo de concessão estendido por mais 13 anos como é que vai se dar esse ressarcimento dessas PEs abatidas que metodologia será utilizado se isso já ocorreu essa é a pergunta das duas concessionárias que estão aqui por favor Shell e Petrogral vamos iniciar para Petrogral bom eu posso passar para o Frederico para o Guilherme me corrigir se for o caso mas no meu entendimento inicial ela vai se dar da mesma forma que se dá no período de concessão ou seja uma vez existindo o gatilho para pagamento da participação especial ela continuará sendo paga e mediante os mesmos procedimentos não sei se o Frederico ou o Guilherme querem fazer alguma complementação mas não se você depreciou já se você depreciou aquele investimento em 27 anos se você estender o prazo para 40 no meu entendimento não há mais depreciação a ser calculada até porque se estendesse exatamente haveria devolução de recursos doutor Frederico acho que o Frederico vai dizer com mais propriedade deputado deputado Luiz Paulo é importante sempre ressaltar aqui né que os custos estão vinculados sempre a figura do operador mas de uma forma conceitual né e não querendo novamente trazer um conhecimento que já lhe pertence mas é importante dizer que muitas vezes em um campo teórico em um plano teórico uma extensão de vida útil o montante de depreciação sujeito é o montante de gasto que já foi realizado e localizado né então a partir do momento em que não há mais gastos a serem depreciados não há que se falar em dupla dedução haveria uma produção sem um custo correspondente o outro ponto importante é que normalmente quando você tem uma extensão de um projeto isso sempre no campo teórico quando você tem uma extensão de projeto normalmente você tem gastos vinculados né a extensão a renovação de determinados equipamentos para que você possa manter o seu nível de produção mas mais uma vez é importante dizer né que aqui é sempre é importante a gente tem uma visão do operador quanto ao quesito técnico e justamente das propostas né de orçamento e de gastos a serem realizados mas dentro de um campo teórico a partir do momento em que você tem uma depreciação é importante dizer que parte da depreciação é vinculado justamente né ao montante de reservatório né pelo método das unidades produzidas então é importante dizer aqui que se há um incremento de produção é um incremento de produção que será oferecida as respectivas tributações participações governamentais sem um custo que não tenha existido então se houve um custo adicional esse custo será computado se não houve vai haver um incremento de produção com uma rentabilidade adicional ao campo tá bom eu queria perguntar antes de eu fazer minha conclusão sobre essa questão se a Shell tem alguma coisa a aduzir sobre isso o Felipe vai complementar deputado Felipe por favor presidente eu acho que é exatamente o que o meu amigo Frederico acabou de dizer eu acho que tentando colocar uma linguagem mais simples é dizer o seguinte todos aqueles ativos que já foram depreciados né ao longo do contrato de concessão não há que se falar em nova depreciação não cabe reavaliação desses ativos inclusive pela própria regra contábil então uma vez que é extinta a depreciação os abatimentos na base de cálculo da participação especial ela se encerra naquele momento tá certo no entanto cabe destacar que é possível que novos investimentos portanto novos ativos venham a ser adquiridos né para que se possa dar continuidade à fase de produção e que portanto esses novos ativos eles sim terão contabilmente né a depreciação acontecendo né ao longo daquele período que se estendeu a concessão e que portanto essa depreciação vai ser levada em consideração de acordo com a ramp 12 né para o cálculo para fins de abatimento do cálculo da participação especial eu doutor Gadelha eu também vou solicitar a vossa senhoria porque eu acho que as duas concessionárias através de seus profissionais fizeram uma exposição né mas do seu ponto de vista numérico eu ainda fico com uma grande dúvida por quê uma depreciação é função dos investimentos e da produção se eu tinha uma vida útil de 27 anos quando acabou os 27 anos se pagou se acabou a depreciação mas se o campo vai continuar ele vai continuar porque vai ter novos investimentos ou não vai ter novos investimentos ou não e mais volume de produção então na data do término tem que haver um encontro de contas porque quando os senhores que fazem esse encontro de contas só fazem um encontro de contas verificando os investimentos mas também tem que fazer um encontro de contas verificando se as produções ocorridas foram igual às produções projetadas como os senhores fazem evidentemente em relação ao investimento o investimento real em relação ao investimento projetado mas tem que fazer em relação à produção também mas ficou uma pergunta se isso já ocorreu em algum campo e eu queria conhecer eu já tinha pedido a depreciação lá atrás qual é a metodologia a fórmula matemática um exemplo de como isso ocorre para que a gente possa entender também numericamente entendeu doutor Gadeira entendi deputado nós na nossa apresentação do último dia 31 fizemos trouxemos alguns slides onde trabalhamos basicamente dois conceitos a respeito da depreciação um a respeito do método linear aplicável para grandes equipamentos aplicável também para instalações plataformas e gasodutos cada qual com seu prazo definido na própria legislação publicada pela Receita Federal a IN 1700 de 2017 e uma outra forma de cálculo da depreciação específica para postos de desenvolvimento da produção onde de fato me parece haver aí uma possibilidade de cotejo ao final como o senhor se refere então a gente não eu desconheço alguma experiência recente em que esse encontro de contas tenha chegado pelo prazo final de vida útil mas a gente pode elaborar também uma explicação com números tá e apresentar para o senhor Obrigado porque também a própria ANP na exposição última ela também colocou essa hipótese que está na na resolução 12 de 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 2014 de fazer esse encontro de contas que o senhor referiu né e me parece relativamente justo e justo porque você está trabalhando com projeções de investimento e projeções de produção no fim de um período X isso pode ter ocorrido ou não mas isso de qualquer forma para todos nós tem sido algo relativamente novo e somente agora que apareceu essa hipótese das prorrogações de prazo de concessão quando a Petrobras fez essa apresentação a gente não tinha levantado essa hipótese né pareceria que terminada a concessão terminou o contrato terminou tudo mas existe como toda a concessão a possibilidade de prorrogação então esse é um dado e um elemento novo antes de passar para outras perguntas eu tenho uma última aqui que veio da própria exposição da Petrobras os senhores afirmaram estou falando da Petrobras né foi o Guilherme Morelli que a FPSO carioca que está no campo CEP a leste entrará em operação nos próximos dias ou meses ou anos eu queria primeiro saber quando é que ela vai entrar em operação dois se no ato dela entrar em operação e aí estão envolvendo o doutor Gadelha ela vai recolher os 3% de ICMS consoante o repeto que alergue aprovou e se a fase de exploração do campo de CEP já foi abatida então eu queria essas 3 perguntas em relação a FPSO carioca deputado eu vou começar com a mais fácil né que é quando está previsto o início de produção pelas informações que o operador nos tem passado é para esse segundo semestre 2021 certo então ainda esse ano quanto as outras questões inicialmente eu gostaria de passar para o Frederico essa parte que o senhor perguntou sobre o ICMS se não me engano Frederico por favor talvez o doutor Gadelha possa complementar em seguida obrigado Mauro peço sempre aqui o auxílio fica à vontade Gadelha para complementar mas é importante dizer que e de novo não querendo trazer um conhecimento que já não vos pertence mas dentro da modalidade do repeto SPED vigente desde 2018 existem dentre outras possibilidades a modalidade permanente em que há aquisição no intuito permanente de forma definitiva de determinados equipamentos mas também assim como existia no repeto anterior na sistemática anterior a possibilidade de afretamento de FPSO de terceiros então dentro do reservatório de SPELES a modalidade prevista contratual é de uma modalidade temporária então dentro da modalidade temporária tal como a gente tinha a previsão no repeto antigo e não havendo a transferência de propriedade ao consórcio não haveria que se falar em incidência do ICMS no que se refere à terceira pergunta que é a questão da participação especial dos custos exploratórios como meu colega Mauro acabou de explanar ainda vai haver a entrada esperada para o segundo semestre do FPSO e da produção do campo de SPELES então não é expectável não é esperado no primeiro momento em que haja a apuração de participação especial tal como nos ditames da resolução 12 de 14 mas de novo peço auxílio aqui do meu colega Cristiano Gadelha para que possa explicar um pouco mais ou melhor complementar principalmente no que se refere a participação especial os pontos que eu trouxe aqui os esclarecimentos doutor Frederico antes do doutor Gadelha eu queria lhe dizer que eu falei do repetro industrialização que foi aprovado pela Assembleia Legislativa em 2020 perfeito a partir daí é o repetro que está valendo sim se a unidade vai entrar em operação pós a data de aprovação da lei caberia no meu entendimento a incidência da alíquota de 3 pontos percentuais de ICMS em cima do custo final da plataforma como também do sub-si que ela carrega então eu gostaria que o doutor Gadelha já que vai ser o que vai falar em seguida também abordasse essa questão não existem mais de dois repetros existe só um repetro que é o repetro industrialização por favor não tem mais admissão temporária também porque acabou doutor Gadelha por favor bom muito bem deputado a área de sépia houve um acordo de individualização da produção com a sépia leste então nós temos uma jazida que se estende por áreas sujeitas ao regime fiscal de concessão e uma outra área sujeita e esta área tendo como Petrobras operadora e Petrogal operada não operador e nós temos a jazida que se estende por uma área também de seção onerosa cuja titularidade na exploração é de 100% da Petrobras então objetivamente o FPSO carioca é um FPSO afretado de terceiros e pela lógica do Repetro se pede ele se encaixa na condição de temporário consequentemente a sua importação via admissão temporária não será objeto de recolhimento de ICMS ao estado do Rio se eu entendi bem a tua pergunta deputado doutor Gadelha entendeu entendeu respondeu eu evidentemente não concordo com a sua resposta já desde desse momento antes de botar isso no papel já estou arguindo a nossa Secretaria de Fazenda a Procuradoria a PG18 e também a NP que no meu entendimento essa é uma interpretação do doutor advogadeira que não está de acordo com o Repetro Industrialização não vou fazer aqui a polêmica esta é minha interpretação mas eu fui um dos parlamentares bastante ativos entre tantos outros para aprovar esse Repetro Industrialização exatamente para acabar com essa balbúrdia tributária que envolveu tantas e tantas plataformas e que até hoje tem possivelmente ainda nove bilhões de demanda na nossa dívida ativa de ações que a Petrobras tem na justiça então já antes disso acontecer eu gostaria que a nossa Secretaria de Fazenda aqui presente o nosso procurador da PG18 e a própria ANP lê-se com a máxima atenção a lei do Repetro Industrialização a interprete de forma correta e justa porque eu já verifico aqui que isso no meu entendimento poderá vir a ser uma interpretação e com o topo da interpretação jurídica pode ser uma interpretação aparentemente correta na ótica da operadora mas não na ótica do Estado mas faltou uma questão de qualquer jeito doutor Gadeiro se a entrada dessa plataforma em operação se isso vai gerar algum abatimento de PE naquilo que seja campo de concessão oriundo lá do processo de exploração e se ela vai servir a dois campos distintos um de concessão e o outro não como vai se dar esse abatimento de valor tudo bem deputado se houver gatilho em termos de produção e conforme a legislação prega definindo a obrigatoriedade PE haverá recolhimento de PE proporcionalmente a produção de petróleo e gás associada a parcela de participação da área sujeita sujeita ao regime de concessão conforme o acordo de individualização da produção perfeito entendi proporcionar a produção de cada região isso se houver gatilho tá deputado para PE em relação a produção associada a essa jazida cujo regime é concessão o doutor gadeiro tá dizendo se houver gatilha se houver produção acima do limite mínimo exigido eu tenho ainda mais perguntas mas eu quero rodar um pouco se não eu concentro as perguntas em mim queria perguntar se entre tantos os presentes para não sair falando um por um quem deseja fazer perguntas aos expositores de hoje perfeitamente depois da deputada Célia o doutor Paulo Henrique por favor deputada Célia por favor obrigada deputado Luiz Paula só para complementar também a sua pergunta e uma delas que eu ia fazer era justamente em relação a previsão do prazo do início de operação da FPSO carioca e eu gostaria de complementar a sua pergunta querendo saber em qual estaleiro que essa FPSO foi construída se houve atraso na entrega dessa plataforma de quanto tempo foi esse atraso se foi identificado algum problema na construção dessa FPSO carioca a ser retificado se houve essa identificação do problema esse custo adicional ele entra no abatimento se há essa previsibilidade em razão do atraso do início da operação de um prejuízo se esse prejuízo também previsto ele é computado nesse abatimento obrigado deputado da série eu anotei aqui para que a gente não esqueça de responder nenhum eu vou perguntar então nesse caso específico ao operador imagino que o contrato seja do operador e se houver necessidade tanto a Shell quanto a Petrobras aí no caso específico a Petrobras é complemento qual o estaleiro que construiu a FPSO carioca se houve atraso no cronograma de entrega e se houve atraso qual foi o problema detectado se isso gerou custo adicional e se o custo adicional entrou no abatimento da PE e se isso também gerou prejuízo se esse prejuízo entrou no abatimento da PE ok é isso deputada é isso se essa previsibilidade de prejuízo entra depois nesse abatimento a Petrobras na reunião com a nossa comissão ela alega vários atrasos em construção de plataforma e que isso geraria prejuízos e se esse prejuízo então ele é computado nesses abatimentos é isso doutor Gadeira por favor se o senhor puder responder eu acho que eu posso responder parcialmente a unidade FPSO carioca é uma unidade afretada portanto ela não pertence a Petrobras ela não é um ativo da Petrobras logo o que será realizado a título de dedutibilidade na PE se houver gatilho para a PE para essa parcela de participação correspondente ao campo em concessão será por meio da taxa de afretamento remetida ao exterior e essa taxa de afretamento ela é condição de mercado então os custos incrementais da obra muito embora eles possam estar associados referenciados na taxa de afretamento como CAPEX isso não é visível a Petrobras no tocante a dedutibilidade da PE agora não obstante esses outros esses outros essas outras questões associadas ao estaleiro eu não tenho aqui deputada Célia e peço perdão em caminho por escrito para vocês ok agradeço doutor Gadelha alguma coisa a ser complementada pela Petrobras não sem complementações deputado acho que o Gadelha também não não saberia entrar em detalhes da construção acho que fica mais adequado o operador responder ok agradeço doutor Henrique procurador da PG18 por favor obrigado presidente a minha dúvida a minha dúvida é simples como ficou claro pelas apresentações excelentes apresentações das empresas das empresas parceiras da Shell e da Petrogal me parece que a operadora no caso a Petrobras é quem faz a apuração quem realiza os gastos quem faz a apuração dos gastos que vão ser deduzidos e minha pergunta é se as empresas parceiras aceitam essa declaração aceitam plenamente a declaração que a operadora faz ou se eles realizam algum tipo de auditoria sobre esses gastos que são deduzidos se elas concordam com os gastos ou se em algum aspecto podem realizar alguma auditoria e questionar esse gasto e a segunda pergunta relacionada é se os gastos que são apresentados pelo operador os gastos investimentos custos etc englobando tudo é perfeitamente igual aos custos e gastos que são declarados para fins de dedução então gostaria saber se existiria uma escrituração contábil para todos os gastos incluindo custos e investimentos realizados pela operadora e se existe uma escrituração paralela relacionada a somente os gastos que vão ser deduzidos essas são as minhas duas perguntas presidente obrigado doutor Paulo Henrique por favor pela ordem Shell Petrobras Petrobras obrigado Paulo pela pergunta o nosso gerente tributário vai responder o nosso nome pedi a vocês se ele pudesse endereçar pois não Flávio em relação a essa pergunta como é que funciona como a gente já explicou a Petrobras ela é responsável por fazer o cálculo então ela envia ela compartilha esse cálculo com as consorciadas nós fazemos uma análise interna da razoabilidade dos critérios adotados que são sempre baseados na RAMP 12 e é de se esclarecer também que a resolução ANP 12 ela é de fevereiro de 2014 então já é de conhecimento efetivamente das rubricas dos gastos que estão ali relacionados e há um debate sempre que houver necessidade ou relevância sobre essa matéria então eu acho que esse é o processo doutor Paulo de como é que funciona a revisão da base de cálculo da participação especial as empresas entrando um pouquinho na questão da contabilidade cada consorciada tem a sua contabilidade própria onde nós registramos todos os gastos receitas e gastos decorrentes da operação da produção e a Petrobras ela que detém todas as informações da produção então é a própria Petrobras que monta toda a base de cálculo da participação especial quando houver a necessidade de algum gasto e ser diretamente incorrido pelo operador nós então fornecemos esses dados a Petrobras para que ela consolide essas informações na base de cálculo da participação especial e aí uma vez feito isso consolidado então você tem o total a pagar de participação especial pelo consórcio a gente tem que sempre lembrar que quem paga é o consórcio então a participação especial é calculada no âmbito do consórcio e a Petrobras como operadora ela é responsável então por garantir que essa base de cálculo ela está adequada né e que ela é paga tempestivamente né inclusive nós somos solidários em relação a esse pagamento todos os consorciados são solidários pelo pagamento não sei se respondi toda a pergunta doutor Paulo Henrique ainda não me ficou claro presidente e doutor Felipe se existe uma espécie de auditoria se existe alguma espécie de algum questionamento se vocês recebem esses dados na forma do DAP né que é o documento que explicita isso de forma global ou seja vocês recebem esse documento de forma global ou se vocês recebem e aí quando eu falo recebem se vocês sempre receberam como parceiros isso de forma detalhada cada custo individualmente que você que o consórcio teve na operação se vocês recebem isso de forma detalhada como o doutor Cristiano colocou pode ter um determinado custo de afretamento afretamento de uma determinada plataforma isso é explicitado de forma individualizada e vocês analisam e sempre analisaram isso de forma individualizada ou vocês analisam isso de forma global e olhando a razoabilidade confiam na operadora confiam no que a operadora está falando isso exatamente assim que funciona doutor Paulo lembrando eu acho que o ponto de partida aqui é o consórcio então é o consórcio contratando por exemplo o arrendamento de uma FSO por exemplo e na medida em que ele arrenda ele contrata isso esse gasto ele é compartilhado detendo o operador toda a informação então quando a gente recebe a Damp o espelho da Damp ela já vem toda preenchida pela própria Petrobras que é quem efetivamente detém os cálculos na hipótese de houver alguma despesa que necessita de alguma informação então a Petrobras nos questiona em relação ao seu ponto de auditoria nós temos o direito de auditoria sim previsto no nosso acordo de operação e nós fazemos análise de tempos em tempos posso continuar doutor Paulo Henrique perfeito presidente a ANP está presente eu pergunto se a ANP ainda está presente eu queria fazer uma pergunta mas foi suplementada aqui pela questão levantada pela deputada Chico Machado na apresentação da Petrogal eles falaram numa outra empresa consorciada a Equinor e a assessoria do deputado Chico Machado passou para ele também a Total EP Total EP que é francesa salgouro de memória então eu estou perguntando aqui primeiro a ANP se a Equinor e a Total EP exploram via solitariamente ou até mesmo via consórcio algum campo dentro dos limites das águas do estado do Rio de Janeiro de concessão acho que a pergunta justa é para os senhores depois aí eu pergunto também a Petrobras se eles são sócios ou nem consórcio por favor aí a Equinor ela é operadora do campo de peregrinos no estado do Rio de Janeiro que acho que provavelmente está com a produção interrompida a Total eu preciso confirmar a informação se eles têm algum campo produtor do estado do Rio o senhor sabe me dizer por que a produção está interrompida eu não tenho essa informação técnica aqui mas é alguma questão operacional ok então eu queria perguntar a Petrodal que é consorciada com a Equinor se ela sabe por que que essa produção está interrompida e também já perguntar também a Petrogral se nessa parceria nesse consórcio com a Equinor se a Petrobrás também está nela deputado Luiz Paulo no caso do campo de peregrino nós não fazemos parte do consórcio nós sabemos que a Equinor é operadora mas nós não fazemos parte do consórcio nós fazemos parte do consórcio do campo de bacalhau a antiga que a Equinor é operadora perfeitamente deputado Luiz Paulo mas nesse caso é uma concessão que se encontra no estado de São Paulo em águas do estado de São Paulo mas é a concessão que nós participamos onde a Equinor é operadora perfeito e no caso da Total no caso de bacalhau tem além da Petrogal Brasil tem a Exxon também como não operadora tá certo a Petrobras não participa do caso de bacalhau e em relação a Total não tem nenhuma área em que a Total seja operadora que nós participamos do consórcio eu pergunto a Chelsea ela tem alguma parceria com a Equinor ou a Total EP de exploração eu vou pedir para o Andres responder a pergunta Andres você tá na linha meu colega não sei se ele tá na linha ainda se não eu posso voltar aqui e responder se eu puder repetir deputado Luiz Paulo eu queria saber se a Shell é parceira em consórcio da Equinor ou da Total em campos no Rio de Janeiro desculpe tinha caído aqui o microfone com a Total a gente parceiro ela como operadora no campo de BMS 9 Lapa que fica em São Paulo junto com a Shell e com a Repsol e com a Repsol com a Total também a gente parceira no campo de BMS 54 que é uma concessão e BMS 54 Sul de Gato do Mato que é um PSC junto com a Ecopetrol e a EPSA com a Total a gente parceira aqui no estado do Rio de Janeiro dentro de BMS 11A junto com a Galp a gente a Total e a Petrobras como operadora essas são as parcerias que a gente tem com eles na fase de produção a gente não tem e nem em exploração a gente não tem nenhuma parceria com a Equinor e desculpa em Libra também a gente parceiro com a Total como não operador com a Petrobras como operadora eu pergunto ao doutor Gadelha dentro dos campos do Rio de Janeiro de concessão se os senhores são parceiros com a Equinor e com a Total somos parceiros da Total no BMS 11A o qual derivou os campos de Berbigão e Sururu e não temos participação no campo de Peregrino que é salvo engano um consórcio operado pela Equinor e com participação de uma empresa chinesa se eu não estou enganado deputado ao campo de Lapa operado pela Total nós tivemos participação até pouco tempo atrás mas esse se encontra nos limites do estado de São Paulo mas concretamente tanto a Equinor quanto a Total trabalham nos campos do estado do Rio de Janeiro segundo as assertivas aqui que eu vi das três concessionárias correto doutor Cristiano? isso a Equinor como operadora em um campo do qual Petrobras não participa e Total participando no Rio de Janeiro como não operadora em consórcios que nós participamos eu agradeço então vamos assessoria da CPI nós vamos convidar para a próxima segunda-feira a Equinor e a Total para expor aqui sobre os mesmos temas mas inclusive para a gente conhecer todas as concessionárias que estão trabalhando aqui no Rio de Janeiro e que campos etc se tiverem dificuldade de descobrir os endereços e com quem emitir os ofícios a ANP tem o cadastro delas todas então vamos convidar a Equinor e a Total por favor eu queria perguntar ao doutor Forturnato que já se escreveu que queria fazer perguntas por favor doutor Forturnato boa tarde na verdade são três perguntas uma será que uma das concessionárias seguindo a linha de raciocínio do doutor Paulo do Paulo Henrique nenhuma das empresas concessionárias sofre auditoria externa sobre essas contas que elas compartilham no DAP da participação especial essa é uma coisa séria no quadro societário para quem tem ações inclusive das empresas o segundo ponto é de novo na linha do repeto industrialização que foi falado aqui porque não ficou claro para mim não essa situação que as empresas expuseram porque a legislação foi toda desenhada no sentido de quem viesse adquirir o insumo final aqui no estado do Rio de Janeiro para um campo aqui do Rio de Janeiro que ele acasse com esse custo a discussão é se esse campo tivesse participação especial se ele poderia ou não abater mas um campo que não tem participação especial isso nós nem discutiríamos e o terceiro ponto deputados é uma coisa que eu considero séria a gente no avançar das conversas com relação ao foco da CPI que foi a queda da arrecadação quando se compara o último trimestre de 2019 com o último trimestre de 2020 assim a queda de royalty acompanha o que eles estão falando com relação ao cenário externo quando a gente compara as participações especiais isso não é muito vamos dizer assim aderente houve sim uma queda de 18% das receitas mas quando você tira deixa eu falar de uma forma mais clara a dedução líquida eu chamo dedução líquida aquilo que também foi recolhido então vamos supor quando você compara deduções em 2019 desde a dedução em 2019 está os royalties pagos em 2019 quando eu falo dedução em 2020 também estão os royalties pagos em 2020 vamos retirar os royalties pagos em 2019 e os royalties pagos em 2020 estou chamando isso de dedução líquida poxa aumentou sim as deduções em cerca de 30% e teria sido algo assim de vamos dizer assim depreciação depreciação em tese num campo de participação especial sim então eu queria ouvir das empresas porque aparentemente o campo que pode ter realizado isso é um campo que tem consórcio inclusive onde todas as empresas aqui participam obrigado doutor Fortunato então vou começar aqui pela pela Shell em relação a esse cotejo das arrecadações bem colocadas aqui pelo Fortunato dos dois trimestres subsequentes e esse abatimento ter sido de um campo conjunto para justificar a queda tão forte da da arrecadação da da PR por favor Shell primeiro para reforçar aí que o como a Andress falou o campo que a gente tem em produção que a gente é operador a gente nunca gerou receita volume suficiente para poder ser necessário recolhimento de participação especial eu vou passar para o Centro para ver se ele quer complementar alguma coisa mas talvez seja o mais eficiente que a Petrobras pudesse comentar em nome do consórcio já que ela que é a operadora mas não sei se a gente quer colocar algum ponto específico posso colocar sim Flávio obrigado é Fortunato eu acho que em relação ao ponto que você trouxe em relação à auditoria externa nós sim nós temos auditoria externa pelo porte da Shell no Brasil e a auditoria externa na verdade ela audita os nossos custos de uma maneira geral custos e despesas em corridas que são contabilizados e são inclusive informados no balanço publicado pela Shell então de fato quando o auditor o papel do auditor é garantir que as demonstrações financeiras da Shell Brasil elas estão adequadas e seguindo os critérios contábeis atualmente existentes e que as demonstrações financeiras refletem a realidade dos nossos projetos e da situação econômica da empresa então a auditoria ela não acontece dentro da DAP efetivamente mas ela acontece nos custos e nos gastos realizados pelas empresas então desculpa não, não, não por favor pode continuar não, eu só contarei uma colocação quando ele acabar o senhor coloca pode deixar por favor tá bom tá bom então endereçando ao ponto o que a gente tem é garantir então qual é o papel do auditor o papel do auditor é garantir justamente que esses gastos eles existem que eles estão suportados documentalmente fazendo parte de todo o processo de operação e que eles são registrados adequadamente na contabilidade esse que é esse que é o papel do nosso auditor e garantir que as nossas demonstrações financeiras elas estão adequadas de acordo com as regras contábeis acho que esse que é o papel do nosso auditor não sei se meus amigos Frederico ou Gadelha querem complementar a resposta perfeitamente vou vou arruir as mesmas questões do doutor Fortunato arruir a Petrogal então agradeço ao doutor Fortunato as perguntas é importante frisar né que o documento de apuração da participação especial de conhecimento de todos é a DAP e ela é preparada pelo operador então acho que o Zé ficou claro a todos o que é importante também dizer que dentro do espírito consorcial a Petrogal Brasil ela está sujeita e ela procede e publica a auditoria externa de suas demonstrações financeiras e é importante dizer que a gente tem uma visão né por campo como já colocamos aqui a Petrogal Brasil tem uma série de empresas em seu portfólio e ela tem uma auditoria externa que audita todas as suas contas quer sejam os investimentos realizados como seus custos e despesas efetivamente é incorridos em determinados anos de calendário então acho que a pergunta aqui no que se refere a auditoria externa a auditoria externa é feita de acordo com os ditames societários contábeis e fiscais acho que esse é um ponto a ser colocado quanto a pergunta do 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 inspetor né do chefe da FE15 Fortunato tá bom por favor doutor Gadeira pela Petrobras bom é com relação ao direito de auditoria e também as auditorias externas sobre as demonstrações das empresas não tem nada a acrescentar com relação às deduções específicas eu tratei desse tema na minha apresentação do dia 24 de maio ao explicar essas oscilações e indicar que houve uma queda também decorrente de um processo de apreciação do câmbio da moeda estrangeira então notando que nós temos gastos que também sofrem uma incidência importante do câmbio e além disso tivemos um movimento de nacionalizações de equipamentos e algumas instalações consideradas próprias que acabaram repercutindo também em razão do momento da nacionalização desses bens quando houve a incidência de um câmbio apreciado consequentemente a base do ativo ficou sofreu essa influência importante do fator câmbio com relação ao repetro apenas para esclarecer as regras do repetro é que no nível federal definiram a divisão entre bens permanentes e bens temporários sendo que bens permanentes ficaram todos aqueles equipamentos considerados sub-si abaixo da linha do mar e também as plataformas até então mantidas dentro do próprio conglomerado ou seja que pertenciam a empresas do mesmo grupo da concessionária todas as demais plataformas afretadas de terceiros e bem como as sondas de perfuração são considerados bens temporários sobre os quais a admissão temporária e não a nacionalização desses equipamentos consequentemente não há a incidência dos 3% quando da importação conforme definido no convênio do convênio 3 de 2018 e legislação que o internalizou aqui no Rio de Janeiro Dr. Gadeira eu não vou polenizar isso mas só uma curiosidade que eu fiquei agora uma uma plataforma seja afretada ou não ela não opera sem o sub-si se não apenas um navio de passeio o sub-si não é uma locação temporária e o ICMS sub-si de uma temporária o ICMS o ICMS de todos os equipamentos sub-si é recolhido a carga de 3% deputado sim pois é então veja só eu me lembro muito bem das contas que nós fizemos na época da aprovação da lei da partida que o sub-si grosso modo representava o preço de uma plataforma 50% do preço de uma plataforma tirado toda a mão de obra só o sub-si equipamento então se uma se uma plataforma custava um o sub-si custaria um e meio e iria incidir 3 pontos percentuais sobre o e-mail na sua teoria eu não estou aqui discutindo mas vamos estudar isso eu discordo a plataforma fretada é bem temporária e por via de consequência não incide o 3% do ICMS mas incidiria sobre o ICMS então quando essa plataforma começar a funcionar independente do segundo semestre da discussão jurídica cabe o recolhamento de 3% sobre o e-mail correto? sobre os equipamentos sub-si sim sobre a plataforma afretada não bom então doutor fortunato doutor Henrique feito os esclarecimentos nós vamos aqui prosseguir não adianta a gente ficar polemizando sem antes se aprofundar no texto do convênio ICMS e da nossa lei do repeto industrialização estou falando de lei repetos anteriores repeto industrialização bom o procurador doutor Luiz Cláudio do MP federal parece que queria fazer uma indagação em cima da pergunta do doutor sim eu me saiu até mecanicamente eu já tenho 56 anos de serviço público batidos todos para a união federal uma coisa que eu observei sempre quando se fala é auditoria auditoria meramente contábil de custos despesas etc auditoria operacional de custos e resultados alguém faz nesses contratos quem faz auditoria operacional qual é o controle de auditoria operacional relação custo-benefício essa é a minha primeira pergunta porque isso gera direitos de terceiros a segunda pergunta parece que nós estamos no melhor dos mundos e tudo funciona eu gostaria que fosse apresentada pelas concessionárias operadoras etc uma planilha das ações que elas respondem na justiça federal e na justiça estadual porque esse ambiente vamos dizer de diálogo não é muito comum nos processos da justiça federal não pelo contrário pelo contrário os processos extremamente agressivos então eu gostaria primeiro explicar quem faz auditoria operacional custo-benefício não auditoria contábil segundo eu gostaria de uma planilha com todas as ações em curso atualmente em todos os tribunais envolvendo petróleo na nossa área do estado do rio na justiça federal do estado do rio e na justiça estadual apenas com elemento informativo bom vou aqui eu acho que isso caberia mais ao doutor Gadelha primeiro perguntar ao doutor Gadelha como está colocando aqui o nosso procurador Luiz Cláudio Leivas se existe uma auditoria operacional se existe como ela é feita que periodicidade etc segundo eu vou estender a pergunta porque eu já tinha feito esse ofício a procuradoria geral do estado eu gostaria de receber da Petrobras em adendo a pergunta do doutor Luiz Cláudio e eu não posso sair do âmbito do estado do Rio de Janeiro lá do Rio do estado do Rio de Janeiro quais são as demandas que a Petrobras tem em relação ao estado do Rio de Janeiro e evidentemente a União o procurador doutor Luiz Cláudio representa aqui a União ele é o Ministério Público Federal quais são os números dos processos não estou querendo o conteúdo de que se trata o objeto e mais uma vez gostaria que a procuradoria geral do estado e vou botar isso no papel para dar o prato de cinco dias também relacionar-se todos os processos que tem relação a concessionárias de petróleo e gás isso aí não é só a Petrobras inscritas em dívida ativa certo são os números dos processos e objetos exatamente para depois a gente confrontar os dois por favor doutor Gadeira deputado depois eu gostaria de dar uma palavrinha tá perfeitamente doutora Mariana Chambelha a senhora será a última já vou terminar às 15 às 13 bom deputado primeiro então a respeito da auditoria né então assim é importante a gente a auditoria operacional a a MP faz essa auditoria ela faz a avaliação sobre as participações governamentais né existem outros processos também auditados no tocante ao controle da produção no tocante a própria volume de produção dentre outras pesquisa e desenvolvimento diversas outras aplicações e derivações não obstante é feita uma auditoria como já explicado eu acho que Petrogal e Shell podem detalhar um pouco melhor isso auditoria dos parceiros sobre a atividade do operador então se o operador está agindo em conformidade com as leis e com as regras definidas dentro do ambiente consorcial com relação a planilha nós divulgamos o nosso relatório fiscal a Petrobras ela pelo segundo ano consecutivo disponibiliza e eu posso compartilhar esse dado com os senhores e senhoras um relatório com toda a contribuição por ela gerada onde há inclusive uma referibilidade em relação a participação da sua margem de contribuição em cada estado da federação além disso nós temos no nosso balanço nas nossas demonstrações financeiras que são auditadas por terceiros a disponibilização por assuntos grandes temas incluindo quais são os entes federados a respeito dos quais ou contra os quais nós divergimos naquela matéria todo o contencioso tributário e relativo a participações governamentais que pode também ser compartilhado acho que o melhor documento para se enxergar isso portanto é a composição do relatório fiscal 2020 com as demonstrações financeiras auditadas e aprovadas relativas ao exercício fino em 2020 independente do relatório fiscal de 2020 que o doutor Gadelha vai mandar o endereço dele e o balanço também de 2020 que já fechou fecha em março também mandar o endereço onde ele está disponível eu queria solicitar a assessoria da CPI que produzisse três ofícios à Procuradoria Geral do Estado arguindo quais são as demandas que estão inscritas em dívida ativa em relação a Petrobras e outras concessionárias os números dos processos judiciais os números dos processos judiciais em que vara isso está que instâncias isso está tramitando nesse momento evidentemente e qual é o objeto da demanda para que eu possa saber principalmente as demandas de maior vulto são sobre pagamento de ICMS em relação à plataforma então queria que fosse nesse padrão que a procuradoria fizesse volto a dizer que eu já pedi isso anteriormente o mesmo ofício a mesma cara do ofício em relação a Petrobras só alocando para a Petrobras demanda em relação ao Estado do Rio de Janeiro não quero não quero saber São Paulo nem outras unidades da da federação e o terceiro ofício a Agência Nacional de Petróleo que ela disponibilize para CPI a última auditoria operacional que ela fez para a gente saber como é que ela se dá em encaminharmos ao Ministério Público Federal ambas as peças aliás tudo que está aqui será encaminhado a todos os que não participam mas especificamente foi o Ministério Público Federal que fez as duas questões queria passar agora para a doutora Magda Chambriá que é a nossa última interlocutora por favor doutora Magda bom dia a todos deputado cumprimento o senhor cumprimentando a todos eu queria me juntar a questão do Luiz Cláudio Leivas quando ele fala de auditoria de contas a gente já discutiu bastante nessa CPI a questão das auditorias das deduções da base de cálculo da participação especial e eu creio que uma questão que já ficou bastante clara é que essa questão contábil ela não é suficiente para se entender a questão do abatimento da participação especial ela não é suficiente porque ela não é apenas contábil na verdade ela é um relacionamento do físico com orçamentário você precisa saber onde é que o poço foi perfurado para que aquele poço possa ser considerado elegível por exemplo como uma dedutibilidade de um determinado contrato e assim por diante não apenas os poços mas as plataformas os dutos todos os equipamentos sob si inclusive os investimentos exploratórios então aqui no começo dessa dessa sessão o senhor perguntou sobre a previsibilidade de abatimentos exploratórios ora essa previsibilidade ela tem um precedente que investimentos foram esses ocorridos em que contrato né esses investimentos então já foram deduzidos ou não e o que que falta deduzir eu acho que a pergunta é essa né a pergunta é houve neste contrato no contrato de concessão oriundo da rodada que gerou o que está se discutindo investimentos exploratórios que ainda não foram deduzidos se sim quais foram eles né e o que que se tem pendente a ser deduzido né então só reiterando aqui que a auditoria contábil não é suficiente né por mais que os auditores e contadores façam suas auditorias elas não são suficientes para para cálculo da participação especial e para as auditorias das participações especiais então isso eu não poderia deixar de registrar aqui uma outra questão que se falou aqui foi do encontro de contas das deduções relativas a provisionamento de abandono né então temos aqui os contratos de concessão da rodada zero onde a maioria deles vence no dia 6 de agosto de 2025 estão se aproximando em função disso né diversos outros diversos contratos principalmente aqueles que merecem investimentos que transcendem 2025 precisaram ser precisaram ser ter seus prazos estendidos né precisaram ter aditivos o primeiro deles fui eu ainda que fiz na agência nacional do petróleo foi o campo de marlim né então o campo de marlim ele vai transcender 2025 assim como roncador também vai transcender 2025 e uma coisa que nós não fizemos a época da renovação de marlim da extensão do prazo de marlim porque as plataformas ainda iam ficar lá por mais tempo foi exatamente essa consideração de encontro de contas de provisionamento de abandono esse campo por exemplo se vocês forem olhar no plano de negócios na petrobras tem previstas plataformas novas para entrarem no campo e tem previsto também desativação de antigas né então acho que já está na hora de um encontro de contas da base e um recálculo das deduções de provisionamento de abandono do campo de marlim porque exatamente pelo que nós estamos discutindo porque já já temos na mão novas plataformas que entrarão acenos de desativação estimativas bem razoáveis inclusive com novos planos com um novo plano de desenvolvimento para o campo que então já vamos dizer assim já faz luz a esse encontro de contas da base de cálculo da participação especial do campo de marlim principalmente no momento em que a Petrobras diz o seguinte olha eu vou desinvestir no campo né e o polo marlim aí eu vou estender o marlim ao polo marlim que engloba marlim marlim sul e marlim leste né todos eles com previsão de sessão de direitos de 50% da participação do campo então até a luz da previsibilidade para o novo concessionário se ele vier a acontecer esse momento se configura como um momento extremamente adequado né então era essa segunda observação que eu queria fazer e a terceira observação eu não sei se eu entendi direito a questão da plataforma do campo de sépia né mas o campo de sépia é um campo que está contratado até onde eu saiba sobre o regime de sessão onerosa e será licitado sobre o regime terá seu excedente licitado sobre a o contrato de partilha no excedente da sessão onerosa né então nesse caso eu acho que o que se aplica aqui se a gente estiver falando da mesma plataforma né é toda uma consideração de qual vai ser a produção inerente ao contrato do excedente da sessão onerosa que vai sim pagar royalties mas não pagará mais aquele royalties de 10% da sessão onerosa vai pagar são os 15% da partilha né então eu acho que aí cabe é saber que parcela do campo de sépia vai ser produzido né sob o regime do excedente de sessão onerosa e portanto terá a incidência dos royalties de 15% e não mais 10% então essas eram as considerações que eu queria fazer aqui para vocês e dizer que mais uma vez nós estamos contribuindo aprofundando significativamente as discussões sobre apurações de participação especial com a sociedade de uma forma que nunca fizemos antes né então eu tenho que parabenizar o empenho dessa CPI no aprofundamento dessas questões que são sim essenciais para que a sociedade entenda com o que ela está lidando muito obrigada pelo espaço aí são essas minhas considerações doutora Magda Chambriá por mais que eu tenha tentado ser rápido aqui nas minhas anotações e eu vou no encerramento passar pelas três as três concessionárias de hoje pelas também seria muito oportuno que sobre a questão específica da questão contábil nas auditorias não serem suficientes e a obrigatoriedade do relacionamento do físico com o orçamentário para que a gente possa entender os investimentos em cada contrato e o que se tem pendente também a deduzir e depois o encontro de contas para o projetamento do abandono e finalmente o polo Marlin Sul e Leste e a questão do campo de SEP se vossa senhoria pudesse colocar isso sinteticamente numa questão a CPI para a gente levantar não só junto a ANP como também junto as concessionárias porque eu achei os três os três focos dos seus comentários assertivos bastante relevantes importantes que poderão ser esclarecedores para essa CPI é possível a senhora fazer isso doutora Magda Chabré com certeza deputado eu agradeço então vou perguntar aqui ao doutor Flávio da Shell se quiser comentar algum desses três pontos que levantou a doutora Magda e também passou a fazer as suas considerações finais porque eu vou encerrar depois de ouvir as três concessionárias por favor doutor Flávio presidente Luiz Paulo não tenho nenhum comentário adicional só queria reforçar o agradecimento e a disponibilidade da companhia e está não só contribuindo na sessão de hoje mas em eventuais questionamentos que possam surgir no futuro enfim se colocar à disposição e parabenizar o trabalho que até então tem sido realizado pela CPI obrigado eu dizer que o doutor Gadelha já colocou aí na comunicação interna da CPI o endereço do relatório fiscal de 2020 e o endereço das demonstrações financeiras de 2020 a nota explicativa é só entrar aí no clicar em cima para tirar os endereços eu queria perguntar ao doutor Mauro Coutinho representando a Petrogral se quer fazer alguma consideração em relações assertivas da doutora Magra Chambriar e fazer também as suas considerações finais deputado Luiz Paulo apenas agradecer mais uma vez o convite feito a Petrogral Brasil aos questionamentos que foram feitos de forma bem clara por todos nos colocar à disposição é somente isso obrigado eu que agradeço pela Petrobras doutor Gadelha sobre as assertivas da doutora Magna e também suas considerações finais agradeço o tempo deputado Luiz Paulo eu também vou optar por recebê-las por parte da CPI mediante o ofício eu acredito que será melhor explicado a pergunta ela foi muito bem formulada e é claro que a gente precisa endereçar todos os pontos acho que era basicamente isso tudo que a gente puder disponibilizar no apanhado geral que o senhor fizer agora ao final a gente vai fazer oportunamente agradeço ao doutor e ao doutor Gadelha eu eu quanto a nossa agência nacional de petróleo seus representantes também se querem fazer alguma consideração sobre essa assertiva da doutora Magna Chambriado até porque eu também vou mandá-las por escrito também para a NP e também pelas qualquer consideração final queira fazer por favor agência nacional boa tarde senhor presidente agradecer a essa sessão aí novamente sobre colocar as questões importantes a serem consideradas nesse momento não tem nenhuma observação e estamos aversos aqui para responder todas as questões da forma que foi encaminhada eu agradeço a participação de vossas senhorias representando a agência nacional de petróleo eu queria agradecer a presença de todas e todos são 13 horas e um minuto doutor Lusco já está aqui com a cara feia porque deve estar com fome só uma questão as perguntas que nós não encaminhamos na semana passada já estão no poder da CPI na semana passada já estão no poder da CPI não estão no poder da CPI as respostas ah sim é ótimo mas assim que mas olha só eu acredito que mais uma semana 10 dias no máximo todas as respostas estarão tomadas é porque nem sempre eu fico aguardando eu fico aguardando para não ficar fazendo pergunta picada eu fico aguardando ter um volume maior para perguntar tudo de uma vez para não ficar fazendo dezenas de ofício mas uma parcela significativa das perguntas já foram respondidas mas eu vou verificar com a assessoria o que tem das suas perguntas especialmente que tem de resposta para lhe comunicar ok obrigado bom então queria agradecer a presença de todos e dizer que pedir desculpas porque a gente foi até uma hora mas é que o tema é muito vasto ele é praticamente interminável e também porque como disse muito bem a doutora Magda Chambriá a gente está abordando questões até agora que eu considerava de desconhecimento geral e até de conhecimento específico daqueles que vivem esse cotidiano mas não do interesse geral daqueles que eu considero partícipes desses processos que a união e os estados municípios produtores então agradecendo novamente a todos e todos presentes dou por encerrada a nossa reunião da CPI do dia de hoje muito obrigado e até a próxima segunda-feira com assinatura também do convênio entre a INPE e a fazenda assim assim desejo assim espero muito obrigado boa tarde a todos boa tarde a todos boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todos